Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso 11º Colóquio de Economia Política da Comunicação e da Cultura. Esse evento, que é organizado pelo Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura e o Setor de Políticas Culturais, aqui da Fundação Casa de Rui Barbosa, ele tem como tema hoje a questão de a gente analisar e entender mais tanto os impactos quanto as contribuições das novas tecnologias. Por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente está vendo aí que as tecnologias estão invadindo as nossas vidas e também a gente está falando muito aí sobre o PL 2630, o que é isso, o que isso tem a ver com a gente. Então, a gente tem que entender melhor sobre o que isso significa e como é que isso vai impactar o nosso dia a dia. Então, para falar sobre essa temática, nós temos aqui dois convidados super especiais que estão aqui conosco. Temos aqui a professora Patrícia Maurício, ali da PUC, aqui do Rio de Janeiro. Ela que é coordenadora ali do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação. Temos também aqui o professor Adilson Cabral, da Universidade Federal Fluminense. Ele que é coordenador ali do Grupo de Pesquisa EMEG. É importante a gente ressaltar que aqui na mesa nós temos três professores de pós-graduação e três coordenadores de grupos de pesquisa. Por que nós estamos fazendo isso? Porque realmente a gente quer ter esse olhar crítico para as tecnologias, entender realmente o que isso tem a ver com o nosso dia a dia. Então, a gente vai começar aqui falando um pouquinho, só um pouquinho. Primeiro, sobre essa questão da importância desse comprometimento individual no conhecimento científico diante das facilidades das novas tecnologias. Bom, meu nome é Eola Cabral, eu sou coordenadora aqui do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, aqui da Casa de Rui Barbosa. E professora ali do nosso programa de pós-graduação em memória e acervos. Então, vamos primeiro falar sobre, um pouquinho sobre essa evolução da tecnologia e por que é importante a gente trabalhar com o conhecimento científico. E depois a gente vai se aprofundar mais nessa questão das tecnologias, principalmente o PL 2630, a questão da inteligência artificial, o que isso tem a ver conosco. Primeiro, por que é importante a gente falar do conhecimento científico? Olhando aí o quadrinho, a gente vê um pouco dessa questão da evolução da tecnologia. O que acontece? Que a gente pegar desde quando aparece ali os sumérios com a escrita, até a gente pegando a questão da descoberta do papel, indo ali depois para o jornal, a gente vai para o telégrafo, depois a gente vai para o telefone, a gente vê que existe toda uma evolução. E depois que vai ali o telefone, vai para o rádio, chega a TV, a gente vai pegando ali a internet, que na verdade é da década de 70, e já essa questão do Wi-Fi que a gente utiliza hoje é da década de 80. Então, é por isso que é importante a gente rever. E agora, olhando aí para esse quadro, a gente vai ver que no final dos anos 90, já entrando nos anos 2000, a gente já está falando ali realmente dessa tecnologia digital, onde a gente está pensando ali nesse M2M, que na verdade é essa troca de informações entre máquinas, que vai levar depois à internet das coisas, a gente vai pensar na robótica, na realidade virtual. Então, a gente já está em 2023, então muita coisa já aconteceu. Então, durante esse tempo todo, a gente vai ver que essa evolução da tecnologia, na verdade, ela vai fazer com que as pessoas que eram acostumadas antes a ir para a biblioteca, sentar, pesquisar, utilizam a tecnologia de qualquer jeito. Aí aparece o chat GPT, que todo mundo fala, está ali, vamos lá, vamos lá, que na verdade é um assistente virtual, que ele é, que a gente chama de assistente virtual inteligente, nesse formato chatbot, com a inteligência artificial, que vai trazer ali um modelo de linguagem com técnicas de aprendizado, mas que é supervisionado e também é utilizado com reforço. Mas o interessante, por exemplo, no chat GPT, é que ele, você fala o que você quer, ele pode montar, ter uma redação para você, mas ele mistura as informações. Diferente do que todo mundo acha, que ele traz aquela informação totalmente verídica, que você pode utilizar, faz uma redação lá para você e você leva para o professor. O professor que já estudou, fez a graduação, fez o mestrado dele, o doutorado dele, vai ler aquele texto, sabe que aquele texto não é da pessoa, porque tem informações ali truncadas, tem autores truncados, tem ideias truncadas. Então, o que poderia ser uma facilidade da tecnologia, na verdade, pode te levar ao erro. Então, o que a gente faz com a tecnologia para que ela esteja a nosso favor? A gente, olhando para a tecnologia, a gente tem que ver que o conhecimento, ele ainda é fundamental para nós. Por que ele é fundamental? Porque é exatamente o conhecimento que vai nos ajudar a trazer respostas para os problemas que nós vamos encontrar no nosso dia a dia. A gente quer achar uma vacina, se você não estudar, se você não se preparar, se você não fizer uma pesquisa científica aprofundada para detectar qual é o problema, para procurar essa resposta, você não vai ter a vacina. Se você tem problemas sociais, ou mesmo os problemas mentais que a gente tem na sociedade, e se você não usa o conhecimento científico para detectar e achar respostas, você também não vai achar. Então, a ciência é fundamental com a tecnologia. Por quê? A ciência, na verdade, vai trabalhar com os métodos, e isso é importante que a gente entenda. Onde a gente vai ter ali, naquele primeiro desenho, onde você vai ter aquela ideia, mas você vai ter que testar a ideia e você precisa procurar as teorias, quem já trabalhou com aquele tema, o que ele fez, até onde ele chegou, onde você quer chegar, que tipo de resposta que você quer ter. e aí você vai trazer a sua hipótese, vai experimentar para ver se você chega a um resultado, vai ver se aquela sua hipótese deu certo ou não, vai tentar procurar criar uma teoria, vai tentar criar um modelo, e assim você vai trazendo as respostas que você busca. Mas, ao mesmo tempo, esse campo científico, ele também nos traz duas palavrinhas que são importantes, a questão da ética e da responsabilidade, que a gente vai levar também para o uso das tecnologias. Onde a ética, provavelmente a ética científica, ela vai estar ligada a essa questão das obrigações morais, que vão definir o certo e o errado nas práticas e nas decisões científicas. E aí, vamos voltar a alguns anos. Enquanto, na nossa época, na que a gente fazia mestrado, a gente não tinha tanto computador para procurar aqueles autores, a gente ia para a biblioteca para ler, para entender, para confrontar as ideias, hoje você tem a facilidade. Porém, mesmo naquela época, a gente sempre teve o cuidado para que as pessoas não copiassem as outras, para que tivesse esse rigor científico e também tivesse ética, tivesse essa moral de realmente trazer um conhecimento científico novo e pudesse, a partir dali, formar os capítulos, trabalhar da forma mais correta possível. Mas, mesmo naquela época, as pessoas copiavam os outros e aí é claro que poderia também trazer problemas no campo científico. Mesmo como professores, corrigindo monografias, dissertações, a gente conseguia detectar as cópias que eram feitas de pessoas que utilizavam outros, ou seja, as pessoas se apropriavam no conhecimento dos outros dizendo que era delas. Então, isso era um problema muito sério. Hoje, esse problema ainda se mantém. E a gente tem que ter cuidado para que isso não aconteça, porque hoje é muito mais fácil detectar os problemas. Então, a internet, na verdade, ela vai, ao mesmo tempo que ela facilita para você encontrar mais rápidas informações, mas também ela facilita o professor que está ali a encontrar onde está o teu erro. Então, aí a gente volta de novo a trabalhar com o conhecimento científico da forma correta, de realmente pesquisar, de ler, de construir, de procurar saber qual é o seu tema, qual é o seu problema de pesquisa, ou então quais são as suas hipóteses, trabalhar corretamente com os métodos científicos para que você possa trazer respostas e contribuições também para a sociedade. E aí a gente vê, então, que é preciso que a gente construa o conhecimento científico e também trabalhe com essa questão da formação do cidadão. Porque com as tecnologias, o que a gente vê muito, a gente pode ver nessa imagem aí, essa questão da manipulação social. De repente, você se vê ali envolvido com várias redes sociais, onde elas é que estão te levando. Não é você que está se apropriando das tecnologias, mas a tecnologia que fala para você o que é certo, o que é errado. Aí vem o problema das fake news, onde as pessoas, ao invés de estudarem, as pessoas se deixam levar por aquilo que elas estão vendo nas redes sociais. Então, o conhecimento que elas poderiam ter, elas não têm, porque elas acham que vão pelo mais fácil. E esse mais fácil é que pode confundir as pessoas. E aí, então, a tecnologia acaba criando, obstáculos para as pessoas. A gente até colocou aí que hoje o grande diferencial é que todos os nossos dados estão disponibilizados, gente. Não tem jeito. Se você entra no GOV-BR, você consegue entrar ali na Receita Federal, faz ali a sua declaração de imposto de renda, você entra na empresa de energia elétrica, pega ali as suas informações na sua conta de luz, de água, o condomínio. Tudo está ali. Eles têm todos os nossos dados. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, porque, ao mesmo tempo que eles têm os nossos dados, a gente tem que saber como é que esses dados estão sendo colocados para as pessoas. Porque, por exemplo, eu estou falando aqui, estou no vídeo. Se alguém quiser pegar minha voz e manipular dizendo que eu falei alguma coisa, até eu detectar que aquilo ali não fui eu que falei, vai dar um problema. Então, a gente tem que ver que as empresas, na verdade, além de terem os nossos dados, os nossos dados podem ser manipulados e essas empresas estão ganhando muito dinheiro com os nossos dados. Então, a gente, na verdade, não pode achar que é tudo muito tranquilo, não, a tecnologia evoluiu, tudo melhorou. Não. Existem problemas que a gente não pode se deixar levar. Diante disso, aí nesse outro quadrinho, a gente está vendo uma chage, na verdade, de um tema que foi do Enem, que era a questão da manipulação dos dados. E aí, na chage, a própria pessoa fala, olha, eu confesso que eu fiquei meio confusa, insegura em relação ao tema que foi sobre essa questão de manipulação. E aí o celular responde para ele, não se preocupe, não se preocupe, nós sabemos tudo o que você precisa, nós sabemos tudo o que você precisa ainda ler, saber, ouvir e consumir para não se sentir mais assim. Imagina, a máquina falando o que a gente precisa? Como assim? A gente tem que ter muito cuidado também saber utilizar a tecnologia. Logo, é importante que a gente tenha realmente isso muito sólido que a gente precisa regulamentar as tecnologias. Porque se eles têm os nossos dados, se os nossos dados também podem ser manipulados e até mesmo a nossa voz, a nossa imagem pode ser utilizada também para até para o mal, então a gente precisa regulamentar e regular principalmente a internet e evitar então que manipulem dados e que manipulem também a nossa vida. Então uma coisa que eu até coloco aí é que a gente não pode se acomodar, não pode achar que as empresas estão apenas fazendo o melhor para nós. Não imagine, o Google está colocando ali uma ferramenta de pesquisa que eu posso fazer. Não. As empresas, a gente tem que pensar que elas estão preocupadas em conseguir mais e mais dinheiro. As empresas querem ganhar dinheiro, as empresas querem um lucro. Então cabe a nós, estamos realmente ligados, procurar conhecimento e ao governo criar políticas públicas, mas políticas públicas que sejam em prol da sociedade. E aí é claro que aqui na Casa de Rui, assim também o Adilso quanto a Patrícia, eles trabalham com a questão da economia política, tanto da comunicação, da cultura e também da informação. Então, por exemplo, a gente fez duas obras, uma pela Ulepique e outra pela Casa Rui, que foi o Desafio das Políticas de Comunicação e Comunicação e Cultura no Brasil, onde a gente vai falar, por exemplo, sobre a questão da economia política, da comunicação. Por que na academia a gente trabalha com a economia política? Por que a gente traz a ciência em prol da sociedade? Então, primeiro, explicando a economia política da comunicação e da cultura, é uma área que vai ter esse viés crítico, esse viés analítico e que procura ajudar a sociedade a entender, principalmente, esses cenários midiáticos e cultural. E aí, um dos textos que a gente tem, que eu escrevi com a Dilso lá na revista Petique, que é exatamente essa economia política da comunicação e da cultura como referência para as pesquisas sobre políticas de comunicação, a gente coloca lá que essa economia política é fundamental, porque a partir do viés crítico e também do viés analítico, ela vai poder auxiliar nas pesquisas que vão analisar e procurar compreender o que vem acontecendo nesse mercado midiático, o que vem acontecendo no mercado cultural brasileiro, a questão da regulação que é promovida pelo Estado, como é que esses setores estão se movimentando, que jogo é esse que está sendo empreendido pelos atores sociais, como é que tem que ser a atuação da sociedade civil e como é que a gente pode compreender quais são as capacidades da sociedade poder ali dar as cartas, fazer valer suas necessidades e ver a comunicação, a cultura e mesmo a informação como direitos humanos. Na economia política da comunicação e da cultura e também da informação que nós três trabalhamos nos nossos grupos e nas nossas pesquisas, a gente procura também identificar os problemas, as teorias que vão trabalhar sobre essas realidades que vão envolver a questão da informação, da cultura, da comunicação. A gente vai poder analisar essa reconstrução histórica, tentando compreender essas contradições que existem nas condições sociais, acadêmicas e também político-culturais, promover essa reflexão sobre o posicionamento e o compromisso social da teoria com a prática dos movimentos sociais, porque as pessoas às vezes falam muito dos movimentos sociais, mas não entendem. Então, dentro da academia também a gente traz essa análise sobre os movimentos sociais, a gente vai poder então, nessa teoria que é voltada para esse campo científico, a gente vai analisar as funções das redes comerciais corporativas, principalmente aqui no Brasil, a gente vai analisar a questão do Estado, os governos, processos regulatórios, questão de concentração, questão de formação de monopólios e oligopólios, as políticas que são construídas e desconstruídas tanto no governo federal quanto estadual, municipal, não é apenas a gente falar das empresas, mas também olhar para o Estado e como é que o Estado está atuando e também a sociedade está atuando. E também a gente vai ver se existe ou não comprometimento das organizações, da sociedade civil diante desse quadro todo que é apresentado, porque aí a gente vê o mercado, como é que ele está estruturado, o papel do Estado então como esse mediador das relações, do setor produtivo, qual é o papel da sociedade civil civil como sujeito desses processos e também a sociedade civil também com o papel formulador e viabilizador de políticas públicas, que é fundamental. A partir daí, a gente vê que posicionar-se realmente criticamente na área de economia política e ter como parâmetro as políticas de comunicação e de cultura é algo muito desafiante, tanto para a gente que está na academia, está vendo com tecnologia, quanto para vocês também como sociedade. Tem um texto que a gente escreveu em 2005 ainda para falar da questão da democratização da comunicação e que a gente traz também para a área de cultura, que há muito tempo a gente vem debatendo a própria, os movimentos sociais, eles vêm trazendo como bandeira de luta esse negócio de democratizar a comunicação, democratizar a informação, democratizar a cultura, onde a gente, de novo, resgata políticas públicas, que é fundamental. Esses produtores estarem capacitados, porque não adianta a gente falar apenas de teoria, mas a gente precisa capacitar a sociedade também para que ela esteja pronta, para que ela tenha um conhecimento, para que ela se aproprie realmente, tanto do conhecimento quanto das tecnologias. E também implementar esses meios local e comunitário, meios que sejam locais e comunitários. e aí é claro que para a gente falar de conhecimento e usar a tecnologia a favor da sociedade, é claro que a gente tem que se mobilizar também nas nossas instituições. Aqui, por exemplo, na Casa Rui, a gente tem um site de economia política, o EPCC, onde a gente acompanha o que está saindo na mídia e coloca, disponibiliza para a sociedade. Então, a gente utiliza a tecnologia para que a sociedade saiba o que está saindo no campo da comunicação, da informação e da cultura. A gente tem ali os repositórios com documentos da área de cultura para que as pessoas se apropriem também desses documentos. A gente tem um canal de podcast científico onde a gente tem ali uns 220 episódios científicos, porque são resumos de obras científicas que mostram quem são os autores, quais são as principais ideias, para que as pessoas entendam quais são as teorias que estão sendo colocadas nas instituições e também possam ter acesso a esses documentos. E a gente disponibiliza os documentos no site. Então, usar a tecnologia a favor da sociedade, por quê? Até para concluir, tanto você, quanto eu, todos nós, conhecemos que nós não podemos achar que tudo vai se resolver, porque as coisas não vão se resolver. A gente não pode se acomodar. A gente realmente tem que ter compromisso com tudo isso que está acontecendo. A gente não pode apenas olhar e estar. Ah, estão falando de pele. Não, o que é isso? O que isso tem a ver com o meu dia a dia? O que isso tem a ver com a área científica? O que isso tem a ver com as instituições? O que tem a ver com a pesquisa? O que tem a ver com o ensino? O que tem a ver realmente com o nosso cotidiano? O que tem a ver com a nossa vida? Então, a gente sabe que nada vai se resolver se nós não tivermos conhecimento. E como sociedade, a gente precisa ficar muito atento a tudo isso que está acontecendo, até para que a sociedade realmente não fique excluída desse debate. E, claro, como a gente vive numa democracia, a gente tem direitos e deveres. Então, a gente tem que colocar esses nossos direitos e deveres realmente à frente para que reconheçam e saibam que direitos são esses, que deveres são esses e que a gente realmente possa colocá-los em práticos. As empresas de tecnologia, como vocês viram pelas imagens, elas já sabem quem nós somos e o que nós temos. Isso é muito claro. Agora, cabe a cada um de nós definir aquilo que nós queremos. E é por isso que nós estamos aqui, para entender cada vez mais o que está acontecendo e como é que nós podemos nos mobilizar e também mudar esse cenário. Porque aí sim a gente pode fazer alguma coisa diferente. Então, a gente vai tentar entender um pouco mais o que é o PL 2630, o que é esse negócio de inteligência artificial, o que isso tem a ver com cada um de nós. Então, para falar melhor sobre esses temas, a gente vai ter aqui a presença do professor Adilson e também da professora Patrícia Maurício, que vão falar sobre essa temática. Espera aí, deixa eu só mudar aqui rapidinho. A gente vai falar um pouquinho aí sobre os impactos e as contribuições das novas tecnologias, quais são as responsabilidades das grandes plataformas e necessidades de sua regulamentação. Quem vai falar é o professor Adilson Cabral, ele é professor titular da Universidade Federal Fluminense, com atuação ali no Departamento de Comunicação Social e no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano. Ele é bolsista de Produtividade de Pesquisa do CNPq, é cientista do nosso Estado pela FAPEG, ele tem pós-doutorado em Comunicação na Universidade Carlos III de Madri e ele é doutor e mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, é coordenador do Grupo de Pesquisa EMESG, que é o Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência. Ele integra o LAPA, que é o Laboratório de Pesquisa Aplicada lá do Programa de Pós-Graduação e o Grupo de Pesquisa COMUNIM, que é o Núcleo de Estudos em Comunicação Comunitária e Local. Ele é professor visitante da Universidade do Texas em Auschwitz e também da Universidade ali da Áustria, que eu não sei esse nome, a de Zadria. Ele é ex-presidente da ULEPIC Brasil, que é o capítulo brasileiro da União Latina da Economia Política da Informação da Comunicação e da Cultura. Ele é autor de livros e artigos em Políticas de Comunicação, com ênfase em Comunicação Comunitária, atuando nos temas Políticas de Comunicação, Democratização da Comunicação, Apropriação Social das Tecnologias de Informação e Comunicação, Comunicação Comunitária e Plataformas Digitais de Comunicação. Professor Adilson, com o senhor agora. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, professora Eula, pelo convite, mais uma vez, estar aqui com o pessoal todo, agora também no digital, expandindo fronteiras aí na Casa de Rio Barbosa e também, acho que a segunda, terceira vez, com a Patrícia Maurício, colega, querida amiga da PUC, para falar aí desses assuntos que a gente vem se debruçando já há um certo tempinho e com uma certa transformação tanto proporcionada pela tecnologia, as empresas que controlam, desenvolvem as tecnologias, também as políticas ou a ausência de políticas e a mobilização também da sociedade em torno dessa tentativa de regulamentar, estabelecer determinadas regras para que o jogo possa ser melhor jogado. Então, o nosso desafio aqui é justamente de, seguindo o tema que foi colocado por esse ciclo, por esse evento, é justamente relacionar impactos e contribuições das novas tecnologias e tendo essa ênfase da responsabilidade das grandes plataformas em relação à necessidade da sua própria regulamentação, a regulamentação que precisa ser acolhida pelo Estado brasileiro. E aí eu faço isso aqui, e ele muda para mim, e qual é o botão? É o botão de cima? De baixo. É o de baixo. Aí ele mudou. Muito bem. Então, pronto. Então, já se entendendo, nós entendendo com uma tecnologia não tão nova, assim, o ponto de partida dessa trajetória que eu vou trazer, vou colocar, está relacionada a essa compreensão do que a gente entende atualmente como novas tecnologias. Então, esse pacote todo relacionado a um sistema que é ampliado de tecnologias para além do digital. Muita gente fala em sociedade pós-digital, sociedade pós-internet, nessa transposição da membrana que desloca o digital do real por conta de nossa vida estar lá e ao mesmo tempo nós produzimos conteúdos que estão, que caracterizam a internet tal como a gente compreende hoje e o estar lá na verdade também faz parte do processo da nossa própria construção. Então, não existe o entrar na internet. Nós simplesmente estamos e construímos na medida da nossa relação com o mundo mediado pelas tecnologias. Mas, de qualquer maneira, é importante dizer que esse pacote, esse sistema ampliado de tecnologias, ele envolve, em primeiro lugar, mineração de grandes dados, Big Data Mining, como se chama em inglês, e aí a expressão Big Data sempre aparece como recorrente em relação à discussão sobre as novas tecnologias, tecnologias que precisam ser regulamentadas e essa capacidade de mineração que está relacionada justamente a computadores de grande porte que são necessariamente na sua maioria controlados por grandes corporações que são globais, não mais de comunicação e é uma discussão que a gente vai ter mais para frente, são também de informação de telecomunicações e nascidas ou não na internet. Elas se associam e desenvolvem esse trabalho a partir de um processo também, outra palavrinha em inglês, machine learning relacionado ao aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é uma lógica de programação digamos assim diferenciada na medida em que não existe comando. se aprende justamente por conta dessa grande quantidade de dados com as quais as máquinas vão operar a partir de uma lógica algorítmica estabelecida a partir de uma governança algorítmica ou de uma governabilidade algorítmica porque os governos como a gente vai ver também vai ficar no final a gente vai encaixar tudo isso mas eles estão muito alheios a esse debate tanto nacional quanto internacional quem está fazendo essa regulação da governança do desenvolvimento da lógica dos algoritmos é basicamente as grandes empresas que controlam esses serviços que a gente utiliza seja em relação às mídias sociais plataformas digitais etc na sequência então a gente tem justamente inteligência artificial quer dizer quando a gente hoje fala chegou a mencionar o chat GPT é baseado num certo esboço de inteligência artificial pautado numa derivação do machine learning chamada linguagem larga de máquina LLM large language learning alguma coisa assim mas relacionado justamente à capacidade de manejar uma grande quantidade de dados e aprender uma certa semântica em relação à compreensão daquilo que a gente alimenta a máquina a de uma certa forma conhecer muito muitas aspas nesse conhecer mas se permite justamente essa caracterização desse diálogo através de serviços ao modo do que hoje a gente conhece muito em torno do chat GPT mas existem vários sistemas de inteligência artificial que estão redesenhando o modo como a gente se relaciona com aquilo que a gente chamava de software depois veio a chamar de app de aplicativos e tal então hoje essas inteligências artificiais elas trabalham muito em função dessa lógica de aprendizagem de máquina para adiantar essa inteligência artificial é trabalhada não apenas em celulares ou desktops e tal mas também em robôs e aplicativos ou dispositivos de variados acessos desde geladeira até carro televisões etc e aí e também wearables sempre tem uma palavrinha inglesa bacaninha é que são vestimentas com acesso à internet óculos é o mais comum mas também roupa tênis mochila etc em torno do que vem sendo compreendido também como internet das coisas além disso quer dizer todos esses dados o acesso a esses dados a repositórios onde esses dados estão armazenados também tem uma outra palavra interessante que é o cloud computing relacionado à computação em nuvem e a nuvem nada mais é do que grandes espaços com grandes computadores mainframes relacionados a justamente uma grande capacidade de armazenamento e uma grande velocidade para acesso desses dados o que empurra o desenvolvimento tecnológico para justamente buscar um modo de fazer com que a matéria que envolva matéria física mesmo que envolva a transmissão e armazenamento desses dados consiga-se expandir e otimizar que é a tal da computação quântica e que força também justamente um realinhamento uma reorganização um regerenciamento do espaço por onde esses dados trafegam que são no caso para além do 4G que mal está sendo implementado nas grandes capitais ok mas no território brasileiro ainda é muito distante de vez em quando o 4G vira 3G mas a gente já tem implementação dos 5G em escala comercial e o 6G em escala laboratorial e aí isso tudo está dentro desse pacote do que hoje a gente compreende como novas tecnologias de informação e comunicação NTX para a gente abreviar diferente de quando eu quando a Eula um pouquinho depois quando a Patrícia um pouquinho depois estudávamos comunicação e a gente se deparava também com esse conceito de novas tecnologias de informação e comunicação já era um pouco misturado os conceitos já uma amálgama de informação e comunicação mas o conjunto dos serviços era bem outro era a radiodifusão paga compreendendo que no Brasil a gente tem esse serviço tardio de TV a cabo e depois TV expulsatélite e depois incorporação de canais de áudio etc pelo próprio sistema de TV paga mas ele é bem tardio nos Estados Unidos a gente tem essa oferta de serviço no início já da televisão por conta do desenvolvimento da indústria de como a infraestrutura foi disponibilizada a gente tem também nessa época o desenvolvimento de telecomunicações mas nessas opções por satélite formas de oferta de composição de serviços de rádio de TV e também de telefonia digital facilidades em relação à telefonia em âmbito nacional e internacional a internet surgindo comercialmente em 95 e oferecendo serviços embrionários relacionados à internet gráfica e tal mas a gente posteriormente e mais ainda no século 20 a gente ainda tem todo esse conjunto de serviços embrionários mas por exemplo a web 2.0 as plataformas digitais aquilo que a gente veio conhecer posteriormente como mídias sociais tudo isso já é do século 21 e a gente tem quer dizer a partir desse desenvolvimento tanto das mídias sociais como das plataformas digitais a partir da implementação dessa lógica algorítmica a gente tem esse ambiente da internet capturado pelas grandes corporações ah eu posso fazer isso aqui no meu tá peraí então isso muito bem então gente continuando aqui porque tem muita história para contar eu vou acelerar um pouquinho o processo aqui para a gente chamar de impacto impacto é uma palavra que o Pierre Lévy lá longe ele achava estranha e tal porque as coisas se dão de modo negociado de modo superposto etc mas tem certas coisas que a gente pode falar que é impacto sim né e aí eu trouxe alguma delas assim três delas para a gente pensar essa linha do tempo esse jogo entre século 20 e agora década de 20 né dos anos 20 a caminho dos anos 30 é o primeiro lugar as grandes redes se desmassificaram né esse processo de ao mesmo tempo comunicar para as massas só que a partir de um determinado ponto né essa massificação que parte de uma concentração de produção para um grande contingente de pessoas que recebem né houve um processo bastante característico aí de desmassificação lá dos anos 90 2000 pra cá né com a formação e não acontece somente com a mídia acontece com outros setores da indústria então você tem uma segmentação de mercado e como desdobramento uma fragmentação até mesmo uma personificação né do mercado direcionado para a pessoa que a gente poderia chamar no marketing uma das palavras né do do marketing pra caracterizar isso é nano marketing um segundo ponto é justamente relacionado o deslocamento da centralidade da tv como ponto de partida para agendamento do cotidiano e isso também justamente porque a nossa digamos desmassificação ela se dá nessa linha do tempo que a tv começa no brasil massiva com abrangência nacional em relação ao território depois ela aparece segmentada com modelos de tv por assinatura primeiro tv a cabo outros satélites etc e aí você tem uma particularidade brasileira nessa construção na construção do deslocamento da centralidade da tv porque outros atores outras formas de construção de oferta de serviço outros fluxos de produção e circulação de conteúdos do audiovisual eles vão se colocando em relação ao mercado né se colocando nessa interação com o público consumidor e a derivação disso é justamente que existe esse deslocamento da centralidade ou seja cada vez mais eu perco a referência de ter uma autoridade que me diga o que é que eu tenho que ver ou como eu devo ver o que eu tenho que ver etc e cada vez mais existe um volume maior de informações o que é pulverizado com a internet a internet é jogar isso daí a um número infinitesimal assim de possibilidade de conteúdo embora a gente tenha portais sites de referência etc antes ainda das mídias sociais as mídias sociais elas vão proporcionar justamente essa capacidade de por exemplo criar influenciadores digitais criar a lógica dos influenciadores digitais mas também criar a lógica da espetacularização da própria pessoa do eu a sociedade de espetáculo lá do Debor está relacionada à comunicação de massa o show do eu da colega querida Paula Sibilha está relacionada justamente ao princípio lá do Instagram mas que ainda tem uma validade hoje e hoje está se colocando nos tiktokers etc o terceiro impacto está relacionado ao que? a essa capacidade que a população tem de se responsabilizar por filtrar conteúdos para o melhor conhecimento e formar opinião e aí claro a gente tem que falar olha bom isso daqui é da perspectiva do copo cheio né porque na verdade esse deslocamento da centralidade da TV proporciona para a população um problema porque diante de várias inúmeras fontes de informação extremamente fragmentadas a população vai precisar se virar para compreender o que é realidade ou não o que é pertinente ou não o que é realmente é verdadeiro justo etc e esse juízo de valor ele não tem um determinado lugar onde a gente né que nem aquele jornal da União Soviética lá a Pravida né a verdade a gente não tem um jornal que nos diga a verdade ou que seja uma referência de qualidade para a gente estabelecer padrão de 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 algo que nos forneça uma uma informação relevante para a gente se mover né no dia a dia esse deslocamento da centralidade da TV com a ideia de que a população precisa se virar em relação às fontes é um baita impacto em relação ao modo de como a gente consome e de uma certa forma produz informação na medida em que a internet as mídias sociais são espaço também para a gente reprogramar e virar esse fluxo mas existem outras coisas a se organizar bom primeiro deixa eu falar esse filme é muito legal sorry we missed you porque justamente a gente vai falar em português o filme é você não estava aqui do Ken Lout ele é todo girando em torno dessa lógica do trabalho e não fala exatamente de mídia fala mais de aquilo que a gente chama de uberização da economia mas a gente pode deslocar e trazer para a questão da da mídia e de como a gente se relaciona diante desse grande fluxo de de informação justamente porque é essa construção por parte da lógica do capital que se apropria das tecnologias digitais ela impulsiona para a gente o que é uma necessidade da gente se virar e buscar resolver e ao mesmo tempo legitimar essa lógica desse grande fluxo de informações que se coloca então algumas coisas para a gente colocar nessa soma primeiro a gente precisa se dedicar cada vez mais ao trabalho aqueles que estão empregados segundo lugar é preciso é demandado da gente de cada pessoa uma hiperqualificação e uma educação permanente ela nunca acaba mestrado doutorado mas independente de uma pós de graduação existem as educações para o lado você assumir lidar com o chat de GPT você lidar com determinadas tecnologias você aprender determinada coisa que vai te tornar mais eficiente em relação ao trabalho porque não tem trabalho para todos porque a racionalidade tecnológica ela vai eliminando possibilidades de trabalho você precisa mapear essa atualização e nesse contexto em que o trabalho ele é raro e é controlado pelas corporações que dispõem dessa oferta os direitos trabalhistas e previdenciários eles são escassos quando não inexistentes então essa perda dos direitos trabalhistas ela vai houve um determinado momento na revolução industrial terceira revolução industrial em que houve uma ascensão uma garantia de direitos trabalhistas estado do bem-estar etc e agora a gente está fazendo uma curva descendente justamente também entre outras coisas também por causa do rareamento do trabalho e aí algumas questões relacionadas a essa aquela questão que eu coloquei antes da possibilidade da população administrar o tanto de informação que é colocada à disposição dentro desse ambiente das tecnologias digitais primeiro é possível assumir responsabilidade em um ambiente de hiperinformação como diante dessa lógica do que nos leva a trabalhar mais a se preocupar com a educação dos filhos a se preocupar com a própria educação no sentido de retroalimentação como é que a gente se vira e assume a responsabilidade que foi deslocada em relação a esse ambiente de hiperinformação uma segunda questão como se animar e se envolver com o debate político se a própria política é submissa à economia que não viabiliza demandas sociais ou seja quando a gente fala hoje que a regulação dos algoritmos ela está estabelecida justamente pelas grandes corporações e o Estado não entra o Estado fica a merced desse jogo das grandes corporações mas a gente está diante de um contexto em que a política é submissa à economia isso se dá tem um nome dentro da análise econômica que é captura regulatória existe um processo de captura regulatória que é extremamente cruel e que inviabiliza essa possibilidade que se fala agora você pode produzir agora você pode veicular mas existe uma lógica algoritmica que em relação a qual eu não tenho controle e que é determinada não pelo Estado mas pelas corporações as quais eu tenho que assinar concordar com os termos de uso senão eu não tenho acesso a elas ou até mesmo pode ter determinadas sanções censuras ou suspensões de uso etc e uma última questão daqui ainda é de que forma qualificar esse debate num ambiente que estimula conflitos e polarizações que é justamente a questão política a questão em torno da qual as plataformas digitais estão se movendo hoje tem um livro que está bem falado com a máquina do caos que ele trata muito desse assunto como é que eu estou de tempo pode ficar tranquilo não fala isso mas assim vamos falar de coisa boa porque a gente está falando de impactos mas também tem contribuições então agora é hora de a gente falar de duas contribuições bem objetivas relacionadas a esperança da gente e sem utopia o que seria uma utopia vamos dominar a lógica de programação dos algoritmos e machine learning etc e vamos nos contrapor aqui eu com o meu blog com o meu canalzinho do youtube eu vou dar uma volta nas grandes corporações digitais google facebook isso daí seria tecnotópico eu não vou fazer esse papel mas assim tem duas coisas que são muito legais que estão aqui já primeiro é o seguinte a ficha caiu mais rápido em relação às novas tecnologias de informação e comunicação do que caiu ou ainda não caiu em relação às mídias tradicionais ou seja o nosso papo de pensar e atuar e mobilizar pela democratização da comunicação já tem uns 50 anos aí menos de 50 anos uns 40 anos e o debate é muito grande porque não existe tanto essa capacidade de afetar o cotidiano e existe um discurso muito perverso relacionado às mídias comerciais tradicionais analógicas ou mesmo digitais de que o padrão de qualidade estabelecido principalmente na tv ele constrói uma reputação junto ao público consumidor que seria audiência que seria potencialmente cidadão a ponto de compreender que a lógica da mídia tradicional se impõe de forma antidemocrática e demandaria uma regulamentação midiática essa lógica que ainda é muito difícil de se compreender no Brasil em outros países da América Latina foi mais fácil Argentina Equador Bolívia Venezuela Uruguai até mesmo Chile Colômbia tem legislações mais democráticas mais amplas largas do que a brasileira em relação a comunicação nosso código brasileiro de telecomunicações é de 62 atualizado em 67 mesmo assim extremamente anacrônico regulamentação da mídia não é demandada efetivamente nem pelos governos Lula 123 Dilma 1 1 e meio nem obviamente não pela direita mas a regulamentação das grandes redes das grandes corporações de tecnologia ela não só está sendo demandada pelos grupos de mídia tradicional como também por vários setores sociais que constroem esse esse debate em relação a espaços diversificados assim escolas no âmbito da saúde então isso é uma característica digamos assim uma contribuição interessante relacionada ao momento com o qual a gente está vivendo um segundo aspecto está relacionado ao esgotamento o cansaço mesmo da sociedade das pessoas de um modo geral como aliado de uma nova relação com as redes então isso passa por algumas questões que são importantes primeiro a demanda de regulamentação como eu falei está aparecendo setores relacionados ao cuidado com as crianças ou com os idosos por conta justamente da disseminação não só de fake news como discurso de ódio e as áreas de saúde e educação um movimento que surge não demandando regulamentação mas surge de várias pessoas em vários lugares contextos etc que é o desligamento das mídias sociais tem autores que tem um Harari Harari que fala 10 razões para desligar para apagar suas mídias sociais e tal então assim isso vem sendo falado tanto no âmbito acadêmico ou mesmo tecnológico como também em relação ao meio social mas também aqui e ali todo mundo tem colegas próximos ou nem tanto que cometeram facebook sídio apagaram mídias sociais depois de terem já um certo contato uma certa capilaridade com vários amigos de infância etc etc mas os prejuízos são muito maiores que os benefícios então o desligamento de mídias sociais acaba sendo um comportamento uma reação natural ao status atual das coisas e não demanda regulamentação é só você sair outro elemento que é interessante que na verdade são dois em um um tem relação com o outro é o dos denunciadores eu chamo denunciador não aquele que de fora se presta a questionar o jogo de dentro isso daí se chama pesquisa denunciador é quem está de dentro e pula fora e não aguenta mais ao modo do Edward Snowden ao modo da Chelsea Fanning ao modo de vários teve uma também uma ex funcionária do Facebook mais recentemente Geoffrey esqueci o nome mas foi um engenheiro que inclusive desenvolveu os modelos de inteligência artificial do Google e falou olha bom estão indo longe demais então esses denunciadores eles provam demonstram que o sistema não é tão hermético e que haverá outras alternativas a outros outros episódios tal como esses né e outro seria esse que eu chamo também de ativismo hacker né que não necessariamente é de invasão de lógicas de programação mas de compreensão dessa lógica de programação a ponto de extrair informações que estão publicizadas que estão à disposição das pessoas que tenham conhecimento para tanto né que não necessariamente invadam sistemas mas que pesquisam tal como se pesquisa na área social mas o pesquisar na área de ciência de dados envolve compreender não necessariamente como se quebra e aí seria não o hacker do bem etc mas dentro dessa lógica hacker de hacker ativismo seria justamente a capacidade de extrair informações que revelam um sistema que tem contradições evidentes e necessárias para serem trazidas a público o caso que mais me vem à cabeça me chama a atenção foi justamente o desmonte lá do chamada da Capitã Cloroquina em relação ao a oferta de medicamentos no Amazonas que justamente foi criado um sistema para atendimento digital online para a população e existia uma uma sistemática das respostas que empurrava que levava que oferecia uma resposta relacionada à necessidade dos usuários tomarem cloroquina o que não era recomendado o que não era indicado pelos médicos pesquisadores etc então isso foi descoberto por um jornalista que tinha conhecimento de programação e conseguiu acessar o modo de como esse banco de dados e as respostas automatizadas estavam sendo concebidas e colocadas à disposição por fim ainda nessa questão dessas reações diante desse esgotamento os vários movimentos que vão surgindo aqui e ali relacionados a esses low science que seria uma ciência devagarinha uma ciência não tão produtivista que vem Europa Estados Unidos Canadá etc mas que tem também uma ressonância interessante aqui em relação aos modos de como principalmente pesquisadores professores etc principalmente dentro do sistema de pós-graduação mas também alunos são avaliados não em relação à quantidade quanto mais produzir melhor mais bem avaliado será mais uma qualificação dessa produção que não tem a ver com quantidade e outros movimentos mais relacionados ao trabalho movimento anti-work movimento contra o trabalho desaceleração do trabalho movimento pelo trabalho justo e o movimento esse que é interessantíssimo assim que a app fairness seria uma justiça na lógica de oferta dos apps por parte dos ecossistemas principalmente o da apple que é o ios com o app store com o play store da google que é um movimento que não é demandado por pessoas é um movimento que é demandado por companhias muito grandes de games por exemplo EA Sports Play Vision etc que demandam um pagamento justo por essas dentro dessas plataformas que faça com que o jogo possa ser melhor jogado por um coletivo de outras tantas plataformas então eles criaram uma coalizão Coalition for App Fairness e tentam estabelecer principalmente dessas duas mega plataformas mega corporações ecossistemas que criem situações justas para a viabilidade da venda da oferta desses aplicativos nesses espaços e que obviamente todo mundo possa sair ganhando mais e aí eu juro que a última leva de coisinhas que é a seguinte se a gente tem esse movimento colocado né é e a gente tem a reação que a gente passou a ter nessas últimas semanas relacionadas ao PR 2630 a gente tem uma grande simples conclusão que é as grandes plataformas sentiram a mobilização quer dizer mais do que o povo por exemplo tem uma discussão que a gente fica se debatendo em relação a democratização da mídia sobre se a sociedade civil tem alguma algum efeito alguma responsabilidade sobre virar o jogo capacidade de inverter mobilizar o legislativo por exemplo e tal e a gente não tem muita certeza ou clareza de que pelo menos no Brasil a gente seja capaz mas na em relação as grandes plataformas as grandes corporações sentiram o jogo então por exemplo a gente tem tanto o modelo Google pegou o editorial eles pegaram dentro da página do Google o principal que não é vendida para ninguém para nenhuma empresa por mais corporação corporativa que seja ela nunca irá comprar o anúncio no Google não tem preço não tem valor que possa ser mensurável por parte da Alphabet que controla Google e eles colocaram um anúncio um informe publicitário sem ter sinalização simplesmente agiram como empresa de mídia criaram um editorial e botaram um link para um textão de defesa ainda a ver se através dos seus mecanismos de busca valorizaram mais sites pro ou melhor sites contra o PL 2630 em relação aos sites e textos a favor do 2630 então existe todo um julgamento em curso e muitos indícios de que isso aconteceu principalmente por quem está mais envolvido nessa mobilização o telegram já fez diferente quer dizer eles mandaram para cada um dos usuários um textão de defesa do defesa contra um textão de negação do PL 2630 e aí o que acontece também a Google a Alphabet como o telegram quando eles assumem esse papel quando eles não se colocam na disposição de construir uma regulamentação possível e assumir uma responsabilidade aí vem a questão da responsabilidade que até o título mesmo da lei como a Patrícia vai falar responsabilidade da internet para uma internet segura quem está fazendo a internet ser o que ela é hoje precisa se colocar à frente do debate e não ser um debate nós contra eles quando eles fazem nós não queremos uma regulamentação a volta da censura etc e criam todos os monstros eles reforçam uma perspectiva de desinformação que alia as corporações essas corporações ao que pior existe na internet obviamente né essa ficha em relação à sociedade ela cai mais rápido em relação essa disposição por uma regulamentação necessária e aí por fim para terminar mesmo quer dizer optar por essa via se alinham é isso corações e mentes estranham fazem mais estranho os olhos corações e mentes de seus usuários em todo mundo podem não fazer barulho mas ainda são maioria né então estão mexendo até mesmo usuários até mesmo espectadores telespectadores ou ouvintes ou leitores de jornal não são uma maioria tal como é uma maioria em relação à internet né a mobilização de verbas publicitárias a mobilização de pessoas conexões etc então enquanto a gente conseguir ser maioria e conseguir ter uma capilarização que incida na construção de uma regulamentação necessária esse debate vai ser construído e ainda bem que vem sendo construído de uma forma mais celere do que a regulamentação da mídia tradicional isso aí gente obrigada professor Adilson deixa eu só ir mudando aqui para colocar mas logo da agora sim da professora Patrícia obrigada professor Adilson pelos esclarecimentos também as explicações esses desafios estão sendo colocados aí pelas tecnologias e aí a gente vai ver esse ondão esse tsunami como a Patrícia está propondo para a gente para entender tanto o PL 2630 e o projeto para a inteligência artificial que correm atrás do prejuízo a Patrícia Maurício ela é professora deixa eu só colocar o óculos ela é professora do programa de pós-graduação em comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro a PUC-Rio ela é doutora e mestre em comunicação e cultura pela escola de comunicação da UFRJ é professora do departamento de comunicação da PUC desde 98 e coordenadora de inclusão ela é coordenadora do grupo de pesquisa economia política da comunicação da PUC e membro do grupo de pesquisa em economia política da comunicação da Intercom é membro da equipe editorial da revista acadêmica internacional IPTIC ela foi diretora de relações institucionais da ULEPIC Brasil foi jornalista em alguma das principais redações de jornal como o Globo e o Dia de rádio como o Jornal do Brasil AM e televisão como a Bandeirantes do Rio de Janeiro tendo atuado como repórter especial chefe de pauta e chefe de reportagem ela é membro da comissão de educação da ABI que é a Associação Brasileira de Imprensa e autora de livros e artigos em políticas de comunicação Patrícia com você Obrigada professora Eula tem que ligar muito para ouvir Obrigada professora Eula agradeço muito por esse convite e essa oportunidade de estar aqui novamente do seu lado e do professor Adilson Cabral é um privilégio sempre e estar aqui nessa casa maravilhosa que é a Fundação Casa de Rui Barbosa Bom então a minha palestra é um pouco a continuação da Dua Adilson e conversa com vocês dois e aqui eu acho que a gente está vivendo um momento muito espetacular e difícil ao mesmo tempo em que a gente está eu acabei optando por um tom mais assim coloquial para essa palestra porque realmente é o que eu sinto a gente está num ondão e aí enquanto você está catando cavaco para tentar se recuperar dessa questão toda da dominação das plataformas hegemônicas de comunicação que eu chamaria de comunicação por vários motivos mas que são basicamente a gente está na mão de Google e Meta no caso Alphabet e Meta que é dono do Facebook do WhatsApp do Instagram e o Alphabet com o Google que é a maior assim plataforma de busca na internet então assim praticamente o mundo quase todo está na mão do Google quando quer buscar alguma coisa na internet aqui no Brasil é em torno de 96% do mercado que está concentrado na mão do Google então a gente está aqui catando um cavaco que é tentando fazer uma regulação que segure esse poder e na verdade a gente já vem com um tsunami vindo na nossa frente que é a inteligência artificial e que o Google já está em cima desse tsunami também enfim está todo mundo querendo pegar um pedaço e esse pedaço é para botar no bolso não é para nada além disso então vamos ver aqui um pouquinho eu acho que eu vou apertar o botão certo se não estourar tudo tá então como é que a gente está nessa história onde é que isso está inserido tanto essa questão das plataformas hegemônicas de comunicação quanto a questão da inteligência artificial na grande maioria do mundo e o Brasil está dentro a gente está no contexto do capitalismo neoliberal então a gente tem uma concentração cada vez maior dos meios de produção nas mãos de poucos então dando sequência ao que o Adilson estava falando a gente teve ali com a internet essa possibilidade de várias vozes falando para todo mundo e aí depois a gente vai olhando juntos a gente vai vendo isso que essa vamos dizer assim essa desconcentração que antes a gente lembra que a gente estava muito concentrado aqui no Brasil por exemplo Grupo Globo a comunicação muito concentrada ali se você for pensar em jornais pensando em notícias você tinha também o Globo mas Estadão Folha então grandes famílias né no Sul RBS que é também uma família então a gente tinha essa concentração das comunicações grande e a gente parte para alguma coisa que parecia vamos todos falar para todos mas que não é verdade porque a audiência não dá não dá para você ter gente ouvindo todo mundo falar é impossível sabe então assim você pensa ah eu agora vou então como a Dilson falou para o meu canal do YouTube vou falar para todo mundo não vai você vai falar para alguns né aí eventualmente vai ter um ou outro que vai conseguir falar para uma massazinha maior mas não dá para todo mundo falar para todo mundo porque ninguém tem tempo de ouvir todo mundo né e aí a gente entra naquela história da economia da atenção que você quantas pessoas vão poder ter atenção para aquilo né enfim e aí a gente vem para um outro tipo de concentração que é a concentração da distribuição quais são os canais que distribuem e aí a gente vai ver que são poucos né que estão distribuindo bom a gente vai entrar nisso melhor mas como é que como é que se consegue no neoliberalismo que cada vez se concentre mais os meios de produção nas mãos de poucos se consegue com uma retórica porque você não vai falar assim para as pessoas não vamos implantar agora um negócio chamado neoliberalismo na economia que vai concentrar a produção nas mãos de poucos e aí uns vão ganhar muito e os outros vão ficar com cada vez menos porque a gente vai taxar esses caras que ganham muito né que tem a concentração dos meios de produção a gente vai taxar eles cada vez menos e aí não vai sobrar dinheiro para o SUS não vai sobrar dinheiro para um serviço serviços públicos de qualidade e tal e aí enfim não dá para falar isso porque ninguém vai votar em gente que vá para um congresso ou para a presidência da república para defender esse modelo né então você tem que criar uma retórica fantasiosa e essa retórica qual é né que pegou geral que é o estado mínimo é importante o governo não pode gastar mais do que arrecada porque imagina né assim aí as contas públicas não vão ficar equilibradas isso vai dar problema para a inflação não sei o que então essa retórica do estado mínimo faz com que as pessoas não vejam que peraí o estado pode ser maior para regular as coisas e não deixar concentrar tanto não deixar tão poucos com poder né então assim mas para que esse estado seja maior e consiga regular tudo e prestar um bom serviço e eventualmente pagar boas aposentadorias para quem trabalhou e ralou a vida inteira né para que isso seja possível você tem que taxar os mais ricos né e aí você consegue fechar as contas o problema não é assim ah o estado vai gastar não o problema é que o neoliberalismo evita que se taxem os mais ricos para distribuir melhor o dinheiro e os serviços públicos né bom então é isso aí vem a história da liberdade que assim esse é o essa é a cortina de fumaça legal né o fetiche né o feitiço que se joga ali para evitar que se veja a cara feia do neoliberalismo então é você tem o discurso da liberdade que é assim não você precisa ser livre livre para empreender livre para fazer a sua vida então vamos nos libertar das amarras as empresas tem que ser livres para poder gerar emprego mentira né para ganhar dinheiro né então assim você vai com esse discurso da liberdade que cai nos no empreendedorismo em coisas como a meritocracia né não você tem que ser empreendedor de si mesmo você tem que construir a sua carreira é você que tem que lutar pelo seu você 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 e aí nesse negócio do individualismo o indivíduo nunca vai conseguir sozinho o indivíduo da classe trabalhadora porque a gente vive em sociedade de classes né então o indivíduo da sociedade trabalhadora sozinho não vai conseguir nada né contra hoje a gente está vendo aí uma tentativa de greve do Uber pelo Brasil então tem uma mobilização enfim não deve estar pegando a maioria dos motoristas mas alguns né se ligaram para esse problema que é ah eu vou empreender eu vou ter meu carro eu vou fazer eu vou trabalhar quantas horas eu quiser coisa nenhuma tem uma plataforma lá que ela está ganhando realmente o dinheiro né e está dando ali um dinheirinho para cada motorista enfim mantendo uma tarifa baixa para ter um monte de motoristas enfim as pessoas não conseguem né pagar o seu NSS com aquele dinheiro enfim e são classe trabalhadora mas fica fica por aí esse feitiço de que não não classe trabalhadora não eu sou empreendedor né então com isso você vai vai enfraquecendo os sindicatos vai enfraquecendo o movimento social enfim né porque cada um tem que ser livre bom e aí a gente está também nesse contexto que tem a ver que é o do neoliberalismo que é o da globalização e imperialismo então também tem gente que fala em colonização né essas palavras imperialismo colonização no fim das contas elas estão querendo dizer a mesma coisa tá no fundo no fundo que é uns países que concentram mais os meios de produção e concentram mais o dinheiro né chamados países ricos e aí é a custa de pegar dos outros e aí a gente aqui nos meios de comunicação a gente também tem os meios de comunicação cada vez mais concentrados geograficamente e aí eu botei ali os Estados Unidos e você pode poderia ter uma chininha ali pequena né porque a gente tem um pouquinho de China mas não é tanto né é basicamente quando a gente vê aqui no Brasil no mundo de uma forma geral e a gente olhando pro nosso umbigo aqui é basicamente Estados Unidos estão dominando o jogo tá é o jogo da distribuição do conteúdo mas não só o jogo da remuneração sobre esse conteúdo então a gente vai vendo isso melhor eu mesma vou passar aqui aqui olha a gente vai ver só as redes sociais tá já falei da busca do Google né a busca do Google não tá aqui são as redes sociais mas o Google eu vou voltar aqui né é eu tenho essa mania de ficar em pé mas eu vou tentar não ficar então aqui a gente tem é os as redes sociais né mais usadas e aqui do lado eu não sei se tá dando pra todo mundo ver mas assim números né de em bilhões é em bilhões porque a gente tem ali a tal da virgulazinha dos americanos que é o nosso ponto tá então tem dois bilhões e novecentos e blau pessoas usando o Facebook aí você tem o YouTube que é do Google né que é da Alphabet que é do Google então com dois bilhões e meio de pessoas no mundo aí vem o WhatsApp que é do Facebook ou Meta né é do Zuc aí depois vem o Instagram os dois com dois milhões de pessoas aí vem o E-chat que é na China e depois vem o TikTok aí o TikTok é da China para o mundo as outras coisas que tem aqui da China elas são da China dentro da China porque aí a China tá numa outra lógica que é uma lógica de não depender dos Estados Unidos nós temos as nossas próprias redes sociais aqui pra dentro e nós também criamos uma rede social pra fora que é o TikTok bom e aí você vai vendo né então o Messenger do Facebook se você for juntando tudo que é do Facebook Meta tem o Facebook tem o WhatsApp tem o Instagram tem o Messenger né depois se você vai pega o YouTube olha só que maravilha dois bilhões e quinhentos milhões de pessoas e junta isso com o Google né e aí pensa isso aí tudo é usado pra vender publicidade direcionada isso é tudo usado pra chupar os nossos dados inclusive o TikTok é tudo usado pra chupar os nossos dados pra vender publicidade direcionada tá bom aí aqui tem outras coisas chinesas aí vai ter o Telegram aqui embaixo com 700 milhões enfim vai ter alguma coisa que é russa não sei o que mas é basicamente tudo concentrado nos Estados Unidos e a China mais dentro da China do que fora bom aí eu vou falar um pouco mais sobre o jornalismo né e essa questão desse ondão que pegou o jornalismo e tá assim numa situação de caldo né a gente tá assim no jornalismo sem conseguir respirar muito tentando se levantar aí como é que como é que é uma das coisas que tenta se levantar o jornalismo e aí vem outra fala aqui do professor Adilson né que é a questão de que hoje aqui no Brasil tá todo mundo junto tentando regular as plataformas quando a gente diz todo mundo é assim é junto a academia movimentos sociais pela democratização das comunicações e mais também a mídia hegemônica por quê? porque pra mídia hegemônica isso é o ondão e eles estão lá se afogando é porque a distribuição foi para a mão do do Google e do Facebook né e é não só a distribuição porque a distribuição é uma coisa super importante né porque assim ninguém mais consegue simplesmente ah eu vou botar aqui meu site do Globo na internet se não está na busca do Google porque a pessoa às vezes ela vai procurar notícias na busca do Google então ela vai lá e pá bota uma palavra-chave lá algumas palavras-chave de alguma coisa que sabe que está acontecendo pra tentar ir atrás de uma notícia e explicar melhor aquilo né então é a rachadinha da Michelle agora vamos lá vamos ver o que que tem né aí às vezes ela vai pelo YouTube e aí também enfim você tem aquelas pessoas que colocam um link né em alguma rede social e que a partir daquele link é que vai então tudo isso faz com que é esse conteúdo esteja em plataformas que estão lucrando também ali botando a então a busca do Google você vai ter publicidade ali na busca quando você vai procurar alguma coisa né do jornalismo e aí você vai ter outras coisas que são estratégias do Google para evitar regulação em relação ao jornalismo então você tem é um começo de batalha né em cima do Google pelos jornais principalmente vários anos atrás então você começou com a agência France Press entrando na justiça aqui no Brasil depois você teve o Globo entrando na justiça depois você teve a Associação Nacional dos Jornais com 153 jornais aqui do Brasil é entrando no CAD que é o órgão regulador é dos trustes né e essas coisas econômicas quando quando existe uma um domínio econômico de um mercado né então entra lá não conseguiram nada até hoje mas assim entra lá enfim e aí começa a ter um movimento regulatório de direitos autorais do Google pagar por direitos autorais e das plataformas de uma forma geral né sobre o conteúdo jornalístico que está circulando ali e que está gerando para eles publicidade aí vem e nisso assim o Google criou o Google Notícias Google News né que é aquela coisa que você abre e pode encontrar notícias várias e ainda tem uma aba de notícias para você que vem um conteúdo personalizado então não se pagava nada pelo jornalismo para o jornalismo por esse conteúdo então conforme essas ações de injustiça e essas tentativas de regulação vão avançando o Google vai ficando cada vez mais assim eu não preciso eu auto regulo né enfim as plataformas como um todo não imagina eu sou legal olha aí começa a pagar alguns escolhidos aqui no Brasil por exemplo né o Google Notícias enfim houve uma alguns o Google fez alguns programas o Facebook fez outros programas para ajudar o jornalismo então assim é tipo eu estou aqui batendo em você e aí com chicote você está sangrando e tal pá 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 aí eu venho aqui pego alguns de vocês e passo um negocinho um curativozinho aqui para ver se melhora esse negócio mas volta lá que eu vou continuar batendo tá aí vem aqui você 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 para um curativo volta entendeu então basicamente é isso que está acontecendo e conforme a coisa vai apertando para cima das plataformas né e aí o PL 2630 começou a apertar aqui no Brasil daí eles pularam para um punhado de de é é veículos que eles financiavam alguma coisa inclusive o Globo né inclusive grandes mas pequenos também e tal é daí eles passaram a a a financiar mais então criaram um negócio chamado Google Destaques que para o mundo é Google Showcase em que eles vão e financiam é às vezes são projetos né às vezes é uma colocação melhor no Google Notícias enfim eles vão distribuindo dinheiro para os escolhidos aqui no Brasil no Google é destaques em 22 foram 100 tá então a gente vai ver aqui isso foi um salto absurdo em relação que eles estavam financiando nos últimos anos então olha só então a gente tem as plataformas hegemônicas de comunicação especial Google e Meta passam o rodo na verba publicitária que financiava veículos jornalísticos bom aí vamos lá gente só para a gente ter uma ideia do tamanho desse rodo tá pensem que o PIB do Brasil em 2022 foi de 9,9 trilhões de reais ou 1 trilhão 920 bilhões de dólares tá bom então aqui você tem 1 trilhão 920 bilhões de dólares de PIB do Brasil ou seja tudo que foi produzido no Brasil em 2022 tudo no ano todo daí você divide esse 1 trilhão 920 bilhões por 224.47 bilhões isso dá em torno de 8,5 hum 8,5 o que? isso aqui é só a receita publicitária do Google ao longo dos últimos anos tá então olha como que foi evoluindo super bem para eles né então a gente tem lá 224 bilhões bilhões em 2022 só receita com anúncios pelo Google Google YouTube e tal isso significa que se você tiver 8 receitas publicitárias e meia do Google dá um Brasil quanto de gente que esse povo emprega no Google não sei quantos milzinho ali né quanto de gente existe no Brasil quantos milhões de brasileiros existem trabalhando ralando o ano inteiro para produzir essa receita né e assim você pega 8 vezes e meia só receita com publicidade aí você pensa que tamanho de receita de publicidade é esse é um negócio gigante de onde eles estão tirando eles estão tirando daquilo que antes era rádio, tv, jornal é enfim né todo lugar que era financiado por anúncios e esse povo está todo sofrendo com falta de verba é mas é para democratizar né porque aí você pensa pô o grupo Globo concentrava para caramba aqui no Brasil né e nem sempre ele estava ali para democratizar as coisas na verdade estava sempre para defender o neoliberalismo mas não é para democratizar é para encher os bolsos do outro que está lá né nos Estados Unidos numa boa né os acionistas os acionistas principais e mais aqueles fundões que financiam BlackRock Vanguard Group que estão em todas né se você for olhar esses é um capitalismo neoliberal financeiro de plataformas que a gente está vivendo e tudo muito concentrado nos Estados Unidos bom é aí né você vem com esse PL 2630 esse projeto de lei que ficou em debate no na Câmara só na Câmara por três anos três anos foram é onze audiências públicas se eu bem me lembro ou quinze é uma coisa assim onze de uma coisa quinze de outra que era audiências públicas e debates abertos lá no Congresso chamando um monte de gente e tal essas audiências públicas são abertas para qualquer pessoa né nós podemos ir nas audiências públicas então assim fez-se uma coisa ultimamente quando o PL finalmente estava para ser votado na Câmara como se não tivesse havido debate gente foram três anos de debate né estão querendo enganar quem mas eles eles enganam as pessoas que não tem tempo de se informar devidamente que a maioria das pessoas que trabalha o dia inteiro corre atrás não sei o que não tem tempo de se informar aí vai como professora Dilson falou abre lá a busca do Google tá lá um recadinho sobre o PL 2630 e aí a pessoa abre o recadinho e descobre que aquilo é censura não pode censurar o que né que censura é essa gente que não existe né que é simplesmente uma tentativa de você legislar né o congresso tem o direito de legislar eles são os nossos representantes eleitos eles vão legislar aí vem um negócio do tamanho do Google não só né o tamanho ali do Telegram também foi em cima né o tamanho do Facebook todo mundo em cima bom sendo que eles também participaram tá da negociação toda eles não estavam de fora eles estavam lá então parece que eles não estavam lá que eles não foram convidados né e tal bom então eu peguei aqui mais especificamente a questão do jornalismo porque obviamente que a gente hoje não ia ter tempo para pegar tudo né então é houve muita muito muita confusão em relação a essa questão do jornalismo porque o PL ele foi colocar ali uma das questões cruciais para o jornalismo que é o fato de que as plataformas estão carregando o dinheiro dos anúncios e não estão pagando por direitos autorais né e aí então assim não é nem ah tipo ah eles estão carregando o dinheiro dos anúncios bom isso é um isso aí tá defendendo o neoliberalismo grupo Globo grupo Folha e tal grupo Estadão né se vira agora porque isso aí é o neoliberalismo globalizado né mas não é só isso né aqui o que eles estão pedindo tá então pelo menos direitos autorais porque vocês estão ganhando em cima de coisas que são produção de conteúdo nossa né bom daí é foi colocado no PL uma coisa específica para direitos autorais do jornalismo tem também para produções audiovisuais outras coisas né de ficção e tal é um outro capítulo então um outro artigo nesse artigo aqui é fala que os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores quando ele fala em provedores muita confusão aconteceu também porque as pessoas achavam assim ah provedores eles vão fazer para os provedores como se estivesse falando de provedores de conteúdo pessoas que estão lá com seu canal no youtube ou não os provedores quando eles falam aqui logo no início da lei do projeto de lei ele já explica o que que é cada nomezinho que está usando e eles são os provedores que são as plataformas tá então é sempre quando eles falam provedores está falando em plataformas e aí os conteúdos jornalísticos utilizados pelas plataformas vão traduzir produzidos em quaisquer formatos que inclua texto vídeo áudio ou imagem ensejarão remuneração às empresas jornalísticas na forma de regulamentação ou seja essa lei vai ter que ser regulamentada depois por quem por uma autoridade competente que estava lá no projeto mas fizeram tirar de última hora essa autoridade e ficou o negócio assim capenga quem é que vai fiscalizar quem é que vai fazer as regrinhas né enfim ficou capenga tá lá capenga ainda ainda né na que disporá sobre os critérios forma para aferição dos valores negociação resolução de conflitos transparência valorização do jornalismo profissional nacional regional local e independente tá então assim a lei está tentando proteger o jornalismo não está tentando proteger o grupo globo grupo folha está tentando proteger o jornalismo de uma forma geral tá e aí veio toda essa coisa de que muita gente falando assim ah mas se a globo está defendendo não pode ser bom eu vou ser contra então muita gente de esquerda pensando assim e teve muito incentivo das plataformas para que muita gente de esquerda pensasse assim só que eventualmente tem coisa que o grupo globo faz que não é ruim né então assim o grupo globo defendeu a vacina né defendeu que fossem divulgados os números da covid das mortes da covid tudo que né o governo bolsonaro não queria mas defendeu então tem hora que que dá entendeu mas enfim aí vamos lá né aí tá falando da remuneração que não deve onerar o usuário final né então assim ah vão cobrar e aí eu vou ter que pagar não gente é a plataforma que tem que pagar né e aí vem é isso é muito importante também farão juiz a remuneração prevista no caput pessoa jurídica mesmo individual quer dizer quem é que vai receber essa grana não é qualquer jornalista ah isso é um problema tá mas ok isso aí foi o que foi possível colocar no projeto de lei não deu pra avançar mais porque a gente tem um congresso de direita né majoritariamente com parte dele de extrema direita é um monte de gente que enfim né então o que deu pra colocar então pessoa jurídica mesmo individual constituída pelo menos 24 meses que produza conteúdo jornalístico original de forma regular organizada profissionalmente e que mantém endereço físico e editor responsável no Brasil tá então isso significa que se eu tenho um canal no youtube eu sou uma jornalista só eu eu não sou pessoa jurídica eu tô lá fazendo tá não vai receber mas tá então eu tô lá só eu daí eu eu me coloco ali como pessoa jurídica né eu tiro lá o meu registro e tal e pronto né de pessoa jurídica então eu já posso eu estando ali há 24 meses com esse registro e tal e trabalhando profissionalmente parará eu já posso entrar numa negociação com as plataformas pra receber o meu dinheiro tá então assim e essa questão da negociação isso também foi o possível porque dava pra botar no projeto de lei uma coisa mais rígida assim né ah não as plataformas vão ter que pagar tantos por cento e tal só que as plataformas também estavam nessa negociação do projeto de lei então é isso foi aquela cada um puxa pra um lado um cabo de guerra e foi o que deu né o melhor que deu bom aí o que eu achei complicado pessoalmente mas enfim né e aí cada um tem a sua opinião é que eu acho que assim tinha que votar SPL como tava tinha que votar como tava porque foi o melhor possível negociou-se durante três anos isso foi o melhor possível e tem uma remuneração para o jornalismo mesmo aquele feito né por exemplo a gente tem o blog do Marcelo Auler então é um blog de uma pessoa só que é um jornalista profissional muito bom inclusive né e que é vai conseguir negociar com as plataformas tá então foi o que deu depois tenta se melhorar né uma lei ela não é pra sempre ela é ela a lei é sempre o resultado de um conjunto de forças que tá ali no embate e aí depois se tenta melhorar com a luta né é luta política não é de outra forma não é individualmente é junto né a gente já viu o neoliberalismo tenta fazer a gente lutar individualmente e não ter força nenhuma e aí se conforma é a luta coletiva não tem jeito né bom então como é que você vai conseguir que um cara sozinho negocie com o Google isso é complicado mas aí a lei ela dá várias dá saídas né porque é uma negociação garante uma negociação coletiva pelas pessoas jurídicas inclusive as que integrarem o mesmo grupo econômico e tal parará mas assim pode juntar todo mundo e negociar com as plataformas e aí eles colocam na lei quando eu falo eles é porque foi tanta negociação né mas o relator é o Orlando Silva todo mundo sabe né deputado é então assim se coloca que que vai ter uma regulamentação pra ter uma arbitragem pra que não haja também um esmagamento dos pequenos pelas plataformas tá como é que eu tô aí de tempo então é daí fala sobre a regulamentação que vai precisar ser feita depois da lei aprovada né então é criar mecanismo pra mecanismos pra garantir equidade entre os provedores e as empresas jornalísticas nas negociações resoluções de conflito então vai ter uma arbitragem né prevista na lei é e aí fala também que o provedor não pode remover conteúdos jornalísticos disponibilizados com o intuito de se eximir da obrigação de que trata esse artigo então assim ah isso aqui não tá não tô sabendo resolver e tal barará vou tirar não não pode tirar tá o google ou a plataforma qualquer é um um distribuidor daquele conteúdo não pode tirar porque deu na telha e aí coloca o Cade como é um alguém que vai né a autoridade que vai resolver quando for uma questão econômica né então isso se pode é recorrer ao Cade o próprio Cade pode olhar lá e ver o que que tá acontecendo e tal na questão econômica tá e nas outras seria essa autoridade que não foi criada que tinha sido criada e na hora da votação do PL é ah não pra votar tem que tirar isso então a direita pediu e aí gente por que que a direita conseguiu isso tudo com um PL que tava negociado e tal é porque houve uma divisão da esquerda naquele momento e essa divisão foi acentuada né por conta da atuação das plataformas daí a gente vai ver aqui a posição da FENAG que é a Federação Nacional dos Jornalistas que é uma posição é correta na defesa dos interesses dos jornalistas né mas isso acabou complicando também na hora da votação do PL então a FENAG ela fez uma manifestação né como uma parte tá aqui ressaltamos que continuamos defendendo a taxação das grandes plataformas digitais e a criação do Fundo Nacional de Apoio e Fomento ao Jornalismo como medidas mais efetivas para garantir a sustentabilidade do ecossistema de produção de notícias então a ideia da FENAG é criar essa taxação e que aí vai ser distribuída para projetos a partir de uma autoridade a ser constituída né e deixa só eu ver aqui então a remuneração pela utilização do conteúdo jornalístico não elimina a taxação das big techs e a criação do FUNAJOR são medidas complementares tarará então assim a grande questão da FENAG com o PL é que não tem uma remuneração para os jornalistas só para as empresas mesmo quando a empresa é uma pessoa só e aí fica uma coisa de interesse maior das empresas e aquele empregado não vai ter uma participação o jornalista empregado o fotógrafo empregado ele não tem uma participação tá então aqui é eu não vou ler isso né mas isso aqui é parte de um de um enfim de um textão que tem dentro do próprio site do Google falando sobre o Google destaques tá e tá explicando um pouco esse Google destaques que eu falei agora né do Google que então ele tava chegando a 100 parceiros esse nesse último bom então o que que aconteceu youtubers e outros né enfim blogueiros etc de esquerda vários falaram mal do PL e disseram que aquilo não era realmente democrático e que ia privilegiar a Globo e etc etc e aí quando você vai ver infelizmente não nem sei se é o caso desse que eu coloquei aqui embaixo mas assim com certeza do de cima é eles estão sendo financiados pelo Google ou no Google destaques né ou em outro programa do Google e aí isso pode complicar às vezes a pessoa ter uma visão imparcial desse projeto porque começa a olhar e pensar poxa vai ser aprovado eu tô dentro tô recebendo um dinheiro isso é essencial pra minha sobrevivência esse dinheiro que vem do Google então como é que eu vou bater nesse projeto não e aí começa a olhar né como é que eu vou bater não como é que eu vou aceitar esse projeto e vou dizer que tá tudo bem e tal porque o projeto diz que é pra todos todos então assim eu tenho lá o meu canalzinho do YouTube lá que são três pessoas quatro pessoas e tal esses todos esses canais jornalísticos vão receber né igualmente um dinheiro podem receber do Google e tal então assim o bolo que o Google tem pra distribuir pra pro jornalismo né vai acabar eu vou acabar ficando com pouco menos que eu tenho agora que ele só dá pra cem mas assim quem disse que esse bolo que o Google hoje distribui não vai aumentar né ele pode aumentar gente lucra horrores as plataformas lucram horrores então assim eles estão todos né entre os os mais ricos do mundo esses donos das plataformas então assim é é uma visão curta com o próprio bolso e eu não diria mal mal intencionada não acho que seja isso mas é uma visão de próprio bolso e que às vezes é por isso né o site o blog eu não sei o que ele tá vendo ali a sua própria sobrevivência no mês que vem então é compreensível mas é compreensível mas não é né assim é na minha visão o mais correto porque você tá defendendo uma coisa ali que vai ser ruim pra comunicação como um todo pro jornalismo né enfim então é isso que vem acontecendo o PL todo mundo sabe que não foi aprovado tá lá na câmara tentando tão tentando uma negociação pra aprovar mas tá complicado não tá fácil e aí aqui né assim nem nem o New York Times escapa dessa que é um jornalão do mundo né que todo mundo assina um monte de gente assina ao redor do mundo porque é em inglês então fica fácil pra muita gente do mundo entender que é a segunda língua pra muita gente né e tal e eles nos próximos três anos estão recebendo cem milhões de dólares do Google em vários projetos né principalmente Google Destaques o Showcase e aí chegamos no tsunami né que que é uma loucura é uma loucura eu acho essa coisa da inteligência artificial ela já está começando sem regra a inteligência artificial um negócio é tão avassalador que ela teria que primeiro para tudo vamos construir as regras e aí vem a inteligência artificial e não é o que está acontecendo né então de novo a gente está tentando catacavaco é a inteligência artificial já está lendo pensamento é uma coisa que é claro que não é assim ainda né eu boto o negocinho aqui do lado do Adilson não mas é o que se tentava fazer em relação a a enfim havia uma tentativa de ler pensamento com ressonância magnética não sei o que que era uma coisa que não dava muito certo porque demorava um pouco e aí ficava os sinais ficavam embaralhados e tal e se conseguiu já agora é essa leitura de pensamento que não é as palavras né mas é as áreas ativadas que tananã conforme então isso está em testes né mas assim os voluntários que estão fazendo os testes aí escuta por exemplo uma história e aí aquelas áreas são ativadas aí vai a máquina vai aprendendo como é que o cérebro vai reagindo e aí se conta uma é ela ela consegue assim tá a pessoa está ouvindo uma determinada história a máquina a máquina capta as reações do cérebro e ela transforma naquela história mesmo que com outras palavras então ela consegue pegar o conteúdo da história né então assim é uma coisa louca ela pode servir para o bem a pessoa não consegue falar né e aí ela consegue vamos dizer vai conseguir fazer a pessoa se comunicar dessa forma mas é é muito doido se não ser regulado substituição de trabalho humano por máquinas pensantes né isso é uma coisa que é da terceira revolução industrial né isso tem várias várias né segundo bolanho isso é chamado de terceira revolução industrial essa fase que a gente está vivendo de retirada do trabalho intelectual que ainda estava na mão do trabalhador para ser colocado em máquinas e aí a gente tem né isso tudo que a professora Dilson já explicou do machine learning né das máquinas aprenderem irem aprendendo conforme as informações vão chegando elas vão aprendendo sem precisar de um programador ir lá e colocar que tem que fazer aquilo então já vai aprendendo e aí vem essa inteligência artificial generativa que é que é o chat GPT né por exemplo né então é o trabalho em comunicação e no jornalismo já está afetado por isso já começa já existem sites de jornalismo que tem que rola fake news ali ou às vezes é só um site de coisas de celebridades que é para pegar anúncios que é totalmente feito por inteligência artificial é e e assim onde é que está a ética onde é que está a humanidade nessa história ela está de uma forma secundária porque o mais importante é ganhar dinheiro né e o mais importante no neoliberalismo é isso é ganhar dinheiro concentrando cada vez mais e tal então assim se ganhar dinheiro é o mais importante está em primeiro lugar e ninguém regula isso então a ética e a humanidade da coisa vão ficando para trás com consequências inconcebíveis né ou até concebíveis pela ficção científica aqui não vai dar para ver direito né mas assim é o teste do Google para busca com inteligência artificial generativa então você pergunta uma coisa e ele já te dá em texto corrido é e aí eles colocam as três principais fontes ali do lado e que se você quiser mais informações você vai e clica na fonte mas se você não quiser mais informações você não precisa né então por exemplo pensando aqui pelo lado do jornalismo como um exemplo né você vai ter digamos três ali fontes jornalísticas de uma notícia uma delas pode ser a JP News que não é muito conhecida por é pela veracidade da coisa né e tal e aí você tem então essas fontes o texto corrido não vai dizer de onde tirou cada informação então pode ter fake news ali misturada ou não enfim e você vai é eventualmente não clicar e essas são as três principais cadê as outras aí você teria que clicar num botão pra tentar ver todas quem vai fazer isso a maioria das pessoas vai se contentar com essa resposta né e se isso não é regulado o que que vai ser dos produtores de conteúdo eles vão receber dinheiro por isso do Google só se tiver uma regulação né porque senão o Google não vai dar ou vai escolher alguns ali como ele faz agora bom e aí a gente tem a nova tentativa de regulação a nova que eu digo assim é única mas recente isso foi esse mês né o presidente do senado Rodrigo Pacheco apresentou esse projeto de lei 2338 que institui o marco legal para o uso da inteligência artificial no Brasil então esse PL ele foi elaborado na verdade ele é um anteprojeto que o Senado o presidente do Senado pediu para um grupo de especialistas principalmente juristas ligados ao direito civil e digital foi coordenado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça Ricardo Vilas Boas Cuevas então eles fizeram são 31 páginas né de um projeto de lei agora né tem nove capítulos prevê avaliação de riscos responsabilização dos agentes envolvidos direitos de pessoas eventualmente afetados pela inteligência artificial e o texto descreve as obrigações da autoridade competente para fiscalizar e aí vamos torcer para que mantenham uma autoridade para fiscalizar porque senão não adianta nada né e aí tem entre outras coisas em caso de infração às regras uma multa de até 50 milhões de reais para pessoas físicas e até 2% do faturamento de empresas então assim vamos dizer que uma empresa use uma inteligência artificial generativa para dar informações etc e aquilo é errado é fake news é não sei o que isso causa problema pode ser punida aquela empresa em até 2% do faturamento então esse PL ele é uma coisa vamos dizer assim que está indo agora vai passar pelas comissões do Senado né então nessa fase você vai ter audiências públicas etc então é a hora de todo mundo chamar para si a responsabilidade né então sim vamos lá nessas audiências públicas vamos acompanhar o que está acontecendo se não dá para ir nas audiências públicas vamos olhar o que está acontecendo o que foi debatido nessas audiências públicas vamos pressionar nossos senadores e depois nossos deputados né cada um vai ter um papel e se juntar coletivamente numa luta por regras né regulações que protejam a gente disso tudo que está aí que está absolutamente descontrolado por enquanto então é isso gente obrigada obrigada professora Patrícia Maurício deixa eu só tirar aqui deixa eu ver vou rodar um pouquinho aqui bom vamos às perguntas aí quem tiver pergunta pode enviar aí pelo youtube pelo youtube né que está o chat ao vivo tudo ao vivo pessoal aqui da plateia já mandou primeira pergunta aqui para os dois né vamos lá a Cintia Freire que está aqui né que é aluna ali do mestrado em mídia cotidiana e também é nossa bolsista aqui na casa de Rui Barbosa ela vai argumentar aqui sobre a questão dos impactos tecnológicos então falando dos impactos tecnológicos e pensando numa desconcentração ou libertação das grandes plataformas uma internet própria e regulada pelo estado pode ser uma solução entretanto causa isolamento do cidadão da internet global como é que vocês pensam essa questão aí eu vou mais uma questão aqui a Walterena lá no youtube ela manda ela fala o seguinte bom vender pelas redes sociais é um meio do meio sobreviver seria isso mesmo o que vocês acham e a Cintia também tem outra pergunta aqui ela fala que as grandes empresas de tecnologias elas devem remunerar os autores de conteúdos jornalísticos mesmo mesmo elas tendo participado do debate hoje elas argumentam que essa remuneração obrigatória pode inviabilizar a oferta de serviço gratuito por outro lado a gratuidade dos serviços ofertados tem como objetivo coletar massivamente os dados dos usuários que é uma coisa que a gente sabe então como é que vocês veem esses dois lados da questão que as plataformas estão colocando essa questão dos meios ganharem dinheiro também vendendo pelas redes sociais e também falando sobre essa questão tanto da plataforma no caso da internet regulada e também a questão do isolamento do cidadão da internet vamos lá quem começa Gilson para Patrícia respirar um pouquinho depois Patrícia está ótimo bom primeiro lugar agradecer parabenizar pelas perguntas porque foram bem interessantes dar um outro papo um outro painel nosso de apresentações interessante porque são situações relacionadas economia de modo geral nossa relação também com essa economia que está se transformando primeiro a ideia da internet regulada pelo estado que estado é esse onde está esse estado de que é feito esse estado se a gente compreender que vai ser por grandes governos que tenham uma força estatal de estrutura estatal centralizada demais teremos um outro problema então a gente vai inverter vai deslocar a complexidade do problema de grandes corporações para grande centralização de uma máquina de estado que vai jogar de um de uma captura privada para uma captura pública pública nesse sentido estatal que seria o pior dos mundos e aí no meio do caminho tem formas de gestão construção de modos de participação sociais e por conta desse caminho existe a necessidade de se compreender dentro de uma lógica de participação social de envolvimento em relação aos processos de tomada de decisão e de criação de formulação mesmo de políticas públicas em torno dos quais a população pode precisa estar inserida não só a população relacionada a categorias de trabalhadores também de territórios comunidades etc mas interessados no caso como eu falei os usuários da internet somos todos nós então de uma certa forma compreender o ambiente que a gente se entenda mais seguro e que resgate uma responsabilidade seria um papel interessante mas a questão da gestão ela é mais complexa nesse sentido porque envolve uma responsabilidade que a população organizada vai estar chamando para si e seria mais interessante essa construção do que necessariamente ter esse processo decisório na mão de poucas corporações ou na mão de estados totalitários mas de novo é um debate extremamente complexo é um debate extremamente imbricado e que demanda também um nível de disposição para identificar caracterizar formas dessa construção popular em torno da gestão dos processos então é um desafio que se coloca a segunda questão está relacionada a vender pelas mídias sociais foi a colega do youtube valterena vender pelas redes sociais como sobrevivência também está diretamente relacionada a compreensão de que as redes sociais hoje elas estão nas mãos de corporações então modificar a gestão desses processos é interessante do ponto de vista de construir o papel do estado e também o papel da sociedade na gestão desses espaços tem autores autores na área de economia política que é bastante caro já vem falando desde 2017 18 em desconcentração das grandes plataformas algo que aconteceu por exemplo para falar assim pô mas desconcentração é uma viagem não aconteceu na argentina em relação às mídias tradicionais a lei de serviços audiovisuais foi aprovada na argentina e houve uma desconcentração de todas as mídias inclusive a clarim que foi que é uma equivalente a Globo no contexto argentino então pensar a desconcentração de uma Google de uma Facebook e uma divisão no caso não seria uma estatização mas uma desconstrução do poder largo de atuação que esses conglomerados tem quando eu falo largo é por exemplo a Google trabalha a Alphabet trabalha com o Google que é o mecanismo de busca esse mecanismo de busca ele se legitima junto às empresas que dão reconhecimento para o produto que a Google vende que é essa coisa da tipificação dos consumidores informações relacionadas dos hábitos de consumo e os acessos a quantidade de acesso também é mensurada por um determinado tipo de empresa que por exemplo em relação a mídia tradicional a gente chama de quem faz esse papel é o Ibope agora Cantar Ibope que foi adquirido por uma empresa da África do Sul a Google então uma empresa que era antiga fazia de uma forma independente era uma empresa própria e fazia esse banqueamento se chamava PageRank a Google comprou a PageRank então é mais ou menos como a Globo comprar o Ibope é claro que do ponto de vista da caracterização do serviço da construção de valor em torno de serviço isso tem uma baita diferença então esse tipo de desconcentração ele precisa ser trabalhado inclusive para viabilizar isso que a Valteriana está chamando de essa compreensão relacionada à venda pelas mídias sociais porque pensar pelas mídias sociais redes sociais é pensar também uma possibilidade de múltiplos usos acessos de desconstrução desse poder que está na mão das plataformas então de uma certa forma se remete à primeira questão e a terceira questão não muito diferente quando envolve micro ganhos tem uma coisa que a Patrícia falou trouxe na fala dela relacionada a essa ideia de publicidade a Google a alfabet meta e outras derivadas que ela trouxe no ranking dessas mídias TikTok etc a produção de riqueza está relacionada muito a micropagamentos em função de empresas que adquirem relatórios adquirem bancos de dados que tem a ver com o direcionamento de publicidade ou seja essas empresas que são mídias sociais são não colocam disponibilizam mídias sociais a partir de plataformas digitais elas se alimentam a riqueza que elas produzem está relacionada ao desenvolvimento de bancos de dados que são úteis para empresas que vão trabalhar com marketing nas mais variadas formas então durante a construção mesmo do PL 2630 e um pouco depois e é um tema que é cada vez mais recorrente essa compreensão de que é preciso abrir a caixa preta da construção dos algoritmos da mesma forma é preciso abrir a caixa preta da publicidade dirigida quem constrói como se constrói a riqueza dessas corporações de mídias digitais dessas big techs quem compra exatamente como compra porque isso de uma certa forma existe uma grande distinção dos serviços tradicionais de aquisição de publicidade o que é o anúncio publicitário o que é o produto relacionado à venda a essa negociação empresa 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 que é veículo de mídia empresa que é agência publicitária ou anunciante em relação ao produto que está sendo vendido esse mecanismo em relação às big techs ele não existe como algo que é público algo que é minimamente visualizável por parte da sociedade e mais objetivamente pelos reguladores e tomadores de decisão nessa linha jurídica econômica então essa caixa preta também precisa ser aberta para além da caixa preta da lógica algorítmica bom eu acho que essa ideia de uma internet pública não estatal como a Dilson falou fez bem essa diferenciação mas eu acho que essa ideia da internet pública é muito boa para mim para o meu gosto assim vamos pensar no passado a gente tinha os correios não dá nem para pensar no destroço que os correios viraram hoje no Brasil mas assim no passado as pessoas se comunicavam por carta etc nem todo mundo tinha telefone e aí o correios era uma entidade estatal e funcionava muito bem funcionava muito bem no passado e aí você distribuía por ali cartas e o distribuidor ele era neutro era um é claro que aí a gente vai entrar no se é uma ditadura tudo vai para o espaço né sim então se é uma ditadura vão abrir carta das pessoas para ver o que está indo naquele conteúdo e tal mas quando você está no estado democrático de direito o correio ali funciona muito bem então a gente pode pensar hoje não apenas na internet né porque a internet é maior mas a internet está dominada pelas plataformas então a gente vai pensar nas plataformas então se você tem as plataformas pensando nelas como um distribuidor é possível um distribuidor público tá vamos pensar nos correios agora existe uma outra coisa que é a são as plataformas como comunicação de massa porque ali você também pode ficar vendo assim tipo nós temos aí isso não é só correios porque você consegue ver muitas cartas muitas daquelas cartas são públicas então você pensa em comunicação de massa então vamos pensar aqui no Brasil na tv globo no tempo que a tv aberta dominava e aí você tem hoje um youtube que domina ele é meio que uma televisão que domina dentro do espaço da internet né então a gente pode pensar o que seria uma regulação pública para correios e tv globo misturado ali tudo no pacote das plataformas eu vejo uma possibilidade muito boa de você fazer uma regulação que não fique na mão do governo do momento né mas que você crie lei para aquilo e crie ali uma vamos dizer assim plataforma que seria pública e que poderia ser mantida é ou por um dinheiro do orçamento do estado ou por uma taxa que o público paga como uma conta de luz é e aí puxa mas quem não conseguir pagar como é que vai ser né bom aí várias coisas podem pensar primeira coisa que a gente podia pensar é distribuir renda né uma distribuição de renda legal que todo mundo possa pagar sua conta de luz isso seria a coisa melhor do mundo né se em não se distribuindo renda que eu acho que já é um horror em si né mas não se distribuindo renda aí se pode pensar em tarifa social em pessoas que estariam isentas porque não ganham até tanto enfim mas poder sim ser uma coisa pública e aí ter uma autoridade reguladora como seria autoridade reguladora que o próprio PL estava falando para regular as plataformas que são privadas poderia ser para a plataforma pública mesmo né e aí essa autoridade reguladora prestar contas ao senado não ser uma coisa simplesmente diretamente ligada ao governo mas ao congresso enfim e ser uma espécie de anvisa para isso né anvisa ela teve condição de se confrontar com o governo do momento e dizer não essa vacina não vai ser aprovada agora essa aqui vai ser porque tem condição enfim mesmo naquela situação de exceção toda que a gente estava vivendo aqui no Brasil então eu acredito sim nessa possibilidade uma outra possibilidade e é uma possibilidade que o próprio governo Lula vem né assim tentando trocar ideias levando aqui ali no mundo e tal seria uma coisa eventualmente é sei lá pensada organizada pela Unesco vamos dizer tá pode ser melhor do que isso né mas assim uma coisa mundial mas realmente pensada pela ONU ou enfim mas em que cada país contribua ali eu acho que a gente tem que realmente sair dessa ideia de plataformas estarem em mãos privadas e pensar numa coisa pública e que esteja regulada né ou por regulações nacionais ou mesmo numa conferência de países que façam uma regulação internacional em benefício do interesse público e eu acho que isso seria uma coisa possível e que eu acho que a gente pode realmente pensar nisso é uma coisa que eu particularmente penso e acho que é legal em relação a a segunda pergunta né MEI vendendo e aí não sei se produtos serviços ou o próprio conteúdo jornalístico e tal pelas redes sociais eu acho que isso é uma coisa ótima é essa distribuição né e o canal de distribuição ele deve ser o mais isento possível e de preferência sendo uma coisa pública não ficaria comendo ali com publicidade um espaço em que o outro tá ali usando né um pequeno produtor pra vender o seu conteúdo ou o seu produto eu acho que isso é um mercado né e assim quanto mais a gente tiver pequenos participando do mercado quanto mais isso estiver bem distribuído sem concentração nossa isso melhora a vida de uma forma geral né eu acho excelente nem sei se era só isso né que a pessoa queria saber que Val queria saber mas eu acho que acho que é então estou respondendo por aí a terceira era o que mesmo que eu não sei se a terceira vamos lá tem tanto da questão coloca a partir do que tu colocaste aí é o micro zé relacionado aos micro zé foi a Cíntia que eu fiz também queres falar não eu falei já aí no caso é eu acho a questão do das grandes empresas de tecnologia remunerar os autores de conteúdo foi isso que tu respondeste tá tu respondeste Patrícia eu acho que isso é uma coisa que que poderia ser a ideia da FENAG é fazer um projeto de lei específico para isso o que é uma ideia mas eu prefiro a ideia disso tá incluído na PL e e a gente votar logo essa PL isso seria o meu sonho assim implanta logo essa lei para regular as plataformas e depois a gente melhora e aí nessa melhora eu acho que tem que ser assim você vai remunerar todo mundo que tá ali o trabalhador você não precisa remunerar a empresa apenas você remunera o trabalhador isso é uma coisa que existe por exemplo no mundo artístico você tem digamos um era muito comum assim você ver novela da Globo vendida para o exterior e aí a Globo publicava no Globo uma chamada para direitos conexos então assim a pessoa já ganhou porque trabalhou naquela novela ou que fez música para aquela novela e aí isso ia se refletir em outros ganhos quando aquele mesmo produto fosse vendido para terceiros então hoje você tem por exemplo muito bem regulado de uma forma geral funciona bem para músicos essa coisa de vai tocar a música o músico que gravou recebe alguma coisa enfim mas no Brasil isso existe direitinho mas por exemplo para roteiristas isso não existe então vai vender aquela obra vai vender de novo e o roteirista só ganhou ali aquela primeira vez e olha que o roteiro é uma coisa que está na base na base sem o roteiro o negócio não existe e aí no caso a ideia da FENAG é que isso seria também uma coisa que o jornalista quando um produto no qual ele trabalhou fosse vendido ou ali fosse colocada publicidade e o distribuidor Google o distribuidor Facebook sei lá fosse ganhar publicidade em cima daquele conteúdo que o jornalista o cara do chão de fábrica o fotógrafo ele também fosse remunerado eu acho isso justíssimo pelo amor de Deus isso é o que eu acho certo mas eu acho que a gente deveria votar o PL possível nesse momento e evitar assim junta todo mundo nesse PL e depois a gente vai e procura uma outra coisa ainda melhor mas enfim não foi isso que aconteceu a gente está agora nesse momento em que pode até ser possível pensar em propor um outro PL só para isso o que eu acho que vai ser com esse congresso bem difícil de aprovar mas enfim tudo vai depender da luta coletiva e aí Patrícia a gente até colocou que ao mesmo tempo essa questão de pagar como que seria uma coisa justa mas as plataformas colocam que isso na verdade vai inviabilizar os serviços gratuitos sendo que esses serviços entre aspas gratuitos na verdade capturam os nossos dados então é essa é exatamente que na verdade eles colocam como gratuito e que de certa forma enfim a gente está pagando de outra forma sem receber nada pelos nossos dados que eles estão usando para publicidade direcionada agora é uma retórica tipo assim quando você vai olhar o tamanho do lucro dessas empresas é um negócio gigantesco e aí eles ah coitadinhos eles não podem pagar por quem produz conteúdo porque se não olha só eu vou ter que cobrar de vocês alguma coisa ou sei lá o que caramba né é uma ganância gigantesca é uma ganância do tamanho da terra e e assim me lembra muito na época que se vocês vão lembrar dessa época muito da aprovação da lei da TV paga né a luta que teve e aí naquela época em que vamos dizer lá no projeto de lei tinha assim as TVs por assinatura elas vão ter que colocar ali tanto de conteúdo nacional vai ter que ter um horário nobre que tenha produção nacional ou regional não sei o que independente vai ter que ter isso vai ter que ter aquilo e aí as emissoras os canais de TV por assinatura e a própria NET né e tal que na época era da Globo é não olha é um absurdo e aí como é que a gente vai a gente tipo assim primeiro veio essa coisa de que aí não vão vai sair mais caro ou não sei mais o que e censura sempre se joga esse negócio de censura quando você está tentando uma aprovação de uma lei democrática né ali então assim como se lei fosse censura são coisas absolutamente diferentes né censura é uma coisa que um regime ditatorial vai lá e diz não pode com base em nada na cabeça do cara né lei é uma outra coisa debatida exaustivamente no parlamento com audiências públicas etc daí a associação lá da TV por assinatura que eu até esqueci qual era a sigla a BTA ela criou um anúncio que aparecia nos vários canais da TV por assinatura em horário nobre e também estava na internet e tal né enfim não tinha quase nada lá naquela época mas é em que aparecia um cara muito sério muito danado da vida dizendo assim é eles estão querendo dizer o que você vai ver na sua TV por assinatura não deixe que isso aconteça eles estão querendo que determinar o que é que você vai assistir é vá para escreva para o seu deputado não deixe que isso aconteça não sei o que não sei o que é censura blá 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 eu conheci gente que escreveu para o seu deputado entendeu convencida vão querer aí eu falei assim gente peraí calma mas quem é que hoje diz o que é que você vai ver né são os canais já tiveram a assinatura que empacotam aquela programação que está lá entendeu e agora é uma defesa da produção nacional é ruim por quê né a defesa de uma de um um pouquinho de produção nacional um pouquinho de produção independente era uma cota mínima né e aí isso fez isso é censura por quê né e aí isso fez com que deslanchassem as as produtoras de vídeo brasileiras se criou tudo mais estava indo mal no país e as produtoras estavam crescendo dando emprego né tinha um monte de gente trabalhando roteirista ator atriz enfim era uma produção enorme né e os pacotes teriam que ter pelo menos dois canais de jornalismo não um só para não ter duas né uma voz só dando a informação enfim então uma lei altamente democrática e o discurso era exatamente esse que as plataformas estão colocando agora né então assim é muito interessante ver essa história se repetindo sempre maravilha vamos fechar aqui tem três questões eu vou pegar da Silvia Leal lá no YouTube ela pergunta o seguinte colocando a experiência humana física do dia a dia da vida com o padrão regulatório da experiência online quais os equipamentos públicos podem fortalecer este debate que equipamento a gente pode pensar e aí voltando aí para a questão da tecnologia e também da pesquisa né trouxe duas questões aqui para vocês responderem até porque eu acho que é importante também a gente trazer esse lado né porque a gente sabe que as plataformas estão ali impondo também o que a gente faz né e também tem os nossos dados colocando às vezes no celular propagandas que a gente não quer ver mas só porque a gente às vezes falou ela joga ali o tempo inteiro para você ficar consumindo né então como é que as tecnologias elas podem auxiliar melhores pessoas em busca do conhecimento científico agora a gente vai fazer a virada e também qual é o futuro da pesquisa diante das novas tecnologias como que vocês veem isso começar agora de novo com a Dilso depois a Patrícia já fazendo as considerações finais tá bom eu fico doido com essas perguntas aqui porque eu tenho que anotar para me lembrar etc mas tudo bem vamos nós em relação aos equipamentos públicos eu acho que fundamentalmente o que a gente precisa é assumir né uma coisa que eu sempre falo nos meus textos é se apropriar socialmente das tecnologias né então a apropriação social ela tá diretamente relacionada a capacidade de compreensão do nosso poder como sujeito dos processos e não como objeto né ou seja enquanto ainda formos é digamos assim produtores de conhecimento né enquanto a gente tiver capacidade de compreensão e determinação sobre o que queremos para o nosso presente para o nosso futuro né a gente pode ser capaz de construir espaços públicos serviços públicos voltados para o interesse público é a partir de um poder público seja ele o estado ou não e aí a compreensão é entender é que lógica de participação social que a gente precisa estabelecer para se apropriar desse processo né então do ponto de vista da construção de uma inteligência artificial como a Patrícia falou como o debate está completamente efervescente agora e também a questão recorrente aí da da internet como como uma tecnologia como um ambiente comunicacional que se estabelece em relação à sociedade a gente precisa não se dispor a ser refém de um desenvolvimento que é dado sim pelas corporações mas que está possibilitando uma uma secundarização da capacidade nossa como como humanidade de estabelecer esses processos é claro que assim o desenvolvimento econômico desenvolvimento político ele vem se dando por corporações dentro de lógicas que são extremamente concentradas mas que vão sendo trabalhadas a partir de uma estrutura que é extremamente também hierárquica que permite como eu falei no início o aparecimento aqui ali de como é que eu falei a palavra em português eu me lembrei de inglês agora whistleblower que seria denunciadores justamente das contradições ou das picaretagens que vem sendo feitas mas elas precisam sim não as picaretagens mas a compreensão dessa lógica de assumir a rédea pela construção dos processos precisa ser dada pela sociedade então esse papel a gente precisa construir independente de desafios pontuais como o PR2630 como a discussão de inteligências artificiais mas a relação da sociedade como um todo em relação às tecnologias diante da construção dessas tecnologias onde a gente quer estar é o título de um curso que o Doutor organizando é onde que a gente quer estar em relação a essa cadeia alimentar se a gente quer ser submisso ou não às máquinas eu além de assinar embaixo assim eu acho que essa questão dos equipamentos eu um pouco fui falando né mas e a questão da ciência em relação à tecnologia e tudo eu sinceramente assim eu tenho um pensamento meio maluco talvez para os dias de hoje mas assim eu fico pensando a gente se acostumou com essas tecnologias e a gente vai se acostumar com as novas com a inteligência artificial generativa e tal e isso vai parecendo que a nossa vida vai ficando cada vez mais fácil né então assim o que será da nossa vida o que seria da nossa vida sem o Google e daqui a pouco assim o que seria da nossa vida sem uma busca generativa né no Google enfim o que seria da nossa vida sem as redes sociais sem botar as minhas coisas no Instagram e aí todo mundo ir lá comentar curtir ou não comentar e curtir e aí a pessoa fica deprimida então assim a gente é totalmente dependente das tecnologias aí de repente a gente pode dar uma parada e pensar assim a gente está mais feliz hoje com essas tecnologias todas ou a gente está só mais produtivo e se a gente está mais produtivo né essa produtividade ela serve para quê ou a quem ela serve para a gente ser mais feliz já que a gente está mais produtivo ou ela serve para alguns ganharem mais dinheiro ela serve para aumentar o nível de emprego para que todo mundo possa ter dinheiro ela está servindo para melhorar a distribuição de renda a gente está vendo diminuir a pobreza no mundo a miséria por causa das novas tecnologias é então assim eu olho para isso tudo e quanto mais eu olho mais eu fico pensando será que a gente precisa mesmo disso tudo né e aí assim por isso que eu acho que a gente devia regular primeiro antes do negócio ir para que que isso vai servir isso vai melhorar a vida de quem então né eu lembro que quando na década de 90 primeira metade ainda que eu estava estava no globo e fui fazer uma série de matérias né foi uma pauta que surgiu lá do aquário assim vamos fazer uma matéria sobre o futuro do trabalho e aí beleza né bem tipo época da implantação do neoliberalismo no Brasil assim oficialmente né quase governo Fernando Henrique eu já li né e aí assim beleza aí você vai ouvindo especialistas e tal e pensa assim puxa as máquinas vão fazer um monte de coisa aí as pessoas vão ficar vão poder trabalhar tipo assim eu trabalho agora três horas por dia o resto eu tenho lazer porque as máquinas estão fazendo o meu trabalho não é assim não é assim que a banda toca a gente vê que a gente está às vezes trabalhando mais porque eu estou estou vindo indo para o trabalho eu estou trabalhando olhando o WhatsApp quando o sinal está fechado se a pessoa vai de ônibus pior ainda o ônibus está em movimento às vezes a pessoa está com o carro em movimento está no WhatsApp o que também é super bom para a saúde né então assim você está com o tempo todo você está acessível então o que antes a pessoa precisava te ligar e aí já era uma coisa mais né às vezes assim existia uma certa coisa do seu chefe te ligar mas de repente e quando você estava na rua e não podia ligar não tinha celular né então assim você tinha uma separação entre o mundo do trabalho e as horas de lazer a hora com a família ou a hora com os amigos aí você encontrava os amigos né enfim então assim eu fico me perguntando a gente precisa dessa tecnologia toda existe essa inevitabilidade toda que a gente pensa que existe ah mas imagina agora não ninguém pode ficar sem o Google então se o Google quer que faça tal coisa a gente tem que dizer amém porque poxa como é que a gente vai ficar sem o Google como é que a gente vai ficar sem isso como é que a gente vai ficar sem aquilo a gente fica né eu não estou dizendo que a gente vá ficar às vezes não é necessário se você conseguir um esquema em que essas coisas sirvam o interesse público mas está aparecendo não está aparecendo no mundo inteiro não está aparecendo que isso vai servir ao interesse público até na China né que a internet é controlada pelo Estado né mas você tem ali uma disputa enorme entre o Estado e o as empresas que são privadas e aí algumas enfim é toda uma história né que enfim né para quem estuda China como por exemplo a Carmen Petit que é uma professora lá da PUC enfim tem toda uma história ali de embate às vezes mesmo entre o Estado chinês e as plataformas então é é tudo pelo interesse público às vezes dá às vezes não dá mesmo lá onde tem um poder centralizador que não é nem desse tipo que eu quero para nós né é diferente mas assim o que eu deixo aqui assim como um grande questionamento é isso se a gente realmente precisa para a gente ser feliz dessas tecnologias todas ou se elas estão pelo contrário podendo ser até uma ameaça a nossa vida com a inteligência artificial de inteligência mesmo de máquinas aprendendo em cima das coisas sem precisar nem de um programador eu acho isso muito perigoso acho que a gente está indo por um caminho muito perigoso e que não leva às questões humanas mais éticas e a qualidade de vida das pessoas em primeiro lugar né e muito menos a felicidade isso aí não tem questão obrigada Patrícia obrigada Dilson grandes contribuições né muita coisa para a gente pensar agora até porque é importante realmente que a gente tenha essas preocupações né porque as tecnologias estão aí a gente não pode achar que eles estão fazendo favor para a gente porque não estão né às vezes estão fazendo até muito mais mal do que dando contribuições então cabe a nós realmente estar buscando conhecer mais cabe a nós ter essa visão crítica realmente também lutar né pelos nossos deveres pelos nossos direitos e saber e cumprir também saber quais são os nossos deveres diante de todo esse desse mapa né disso tudo que está acontecendo aí desse cenário então é o momento também para a gente refletir né ao mesmo tempo buscar conhecer mas refletir lutar também pelo aquilo que nós queremos e não se acomodar né até porque nós estamos aqui nós precisamos continuar em frente e falando aí de continuar em frente né nos nossos grupos de pesquisa ali da Patrícia né ali na PUC né de Economia Política da Comunicação Então é importante também que a gente tenha esse viés crítico ali o Adilson né na UF né com a EMEG né trazendo sempre essas contribuições o que está acontecendo tanto na questão comunitária né também das grandes redes aqui na Casa Rui né a gente trabalhando com essa questão tanto da comunicação quanto da informação e da cultura e também até aqui no nosso mestrado também trazendo essas questões né e até lembrando que no próximo mês no mês de junho a gente vai trazer não apenas a tecnologia mas também como é que a gente pode analisar essa questão da relação entre a memória a cultura a questão da ditadura que a gente teve aqui no Brasil e também da democracia então até para refletir essa questão dos temas cultura ditadura e democracia para o próximo mês de lá no dia 19 de junho a gente vai trazer ao fotógrafo Gilvão Barreto que ele faz assim grandes trabalhos né sobre essa questão de memória e política no Brasil a professora Denise Trindade que traz a questão das contribuições entre memória e cultura e a gente vai pensando também aqui no Brasil que paradigmas são esses que paradigmas culturais são esses que nos levam a ter a cultura que nós temos hoje né e que memória nós queremos realmente construir tanto para as pessoas que estão hoje aqui e também o que nós estamos pensando em relação ao nosso futuro então cabe a nós realmente se envolver né cabe a nós de participar de refletir mais e também de poder contribuir mais com aquilo que nós queremos então mais uma vez muito obrigada a todas e todas que estão aqui conosco aqui na Casa Rui professora Patrícia professora Dilson muito obrigada de novo pelas grandes contribuições pessoal que está aí na internet também obrigada e estamos aqui fazendo essas pesquisas fazendo os trabalhos os projetos e pensando também no futuro que todos nós queremos obrigada gente boa tarde audiences cuidem ás as as antes estou olvidado o é te lutado meal as weight leduto 이� Obrigado.